Boa tarde mais uma vez, então vamos retomar os trabalhos agora no período da tarde. E a gente, a proposta dessa mesa é a apresentação das ações e projetos da CEPUA-CAL-BR, das CEPUAs nos estados, que a gente até já colocou ali uma ordem de apresentações, mas a gente vai ter como mediador o conselheiro-membro da CEPUA-Wilson de Andrade. Aí fica a critério dele se ele vai querer assistir a apresentação da Ana Maria daqui da mesa. Então eu convido a compor a mesa o conselheiro Wilson de Andrade. E convido agora, por indicação do Fórum de Presidentes, a presidente Ana Maria Martins Faria, presidente do CAL Sergipe, que vai apresentar um pouco dessa trajetória da rede de cidades dentro do Fórum de Presidentes. Bom dia, colegas. Retomamos então os nossos trabalhos no período da tarde de hoje. A Ana Maria é presidente do CAL Sergipe, foi presidente na gestão passada, eu também fui presidente da gestão passada no estado do Mato Grosso, e ela traz aqui um tema, que eu entendo bastante importante, que já foi uma iniciativa nossa lá no 2016 para cá, e agora está retomando, acho que é um momento bastante oportuno, nós estávamos até conversando no almoço agora, com esse modelo de governo que foi colocado aqui, onde os recursos vão direto para o município, o município tem que ter uma condição de gestão bastante efetiva para poder garantir a aplicação dos recursos, e eu acho que rede de cidades e controle vai ser uma condição muito importante para garantir que esses recursos chegam nos objetivos que são inicialmente propostos. Então, eu deixo a Ana fazer a apresentação, e eu acho que, no caso específico, a Ana faz o questionamento dela, para depois abrir para as comissões. Então, ela apresenta e a gente abre o questionamento para a apresentação dela, e a gente vai, posteriormente, chamar as repostas dos estados para apresentar os seus trabalhos. Ana, com você. Obrigada. Boa tarde a todos, meus colegas. E eu vim aqui representando o fórum, porque, atualmente, eu sou coordenadora de junta do Fórum dos Presidentes do CAL, e o objetivo principal nosso aqui para discutir é essa articulação entre o trabalho da comissão da CEPUA e o trabalho que foi realizado e que nós agora pretendemos realizar, junto com o Fórum dos Presidentes, no sentido de reforçar e reavivar o que nós tínhamos. E vamos, se Deus quiser, continuar tendo, que são as redes Cidades Brasil, que é o quê? Uma articulação de diversos conselhos, de diversos CAL, no sentido de pensar em cidades, projeto de cidade, planejamento de cidade, mas um pensamento em rede. Por quê? O pensamento em rede, ele dá a possibilidade de trocarmos ideias, trocarmos experiências e não ficar só dentro da comissão, que é o grande risco que, às vezes, nós corremos, é que fica dentro da comissão e os CALs UF não têm acesso a algumas ações que estão ocorrendo, algumas ideias que estão ocorrendo a respeito de cidades, e temos o perigo de acabar morrendo ali, começando e morrendo dentro da própria comissão. Na gestão de 2015 e 2016, a partir da CEPUA, nós conseguimos fazer, em conjunto, quatro seminários. Foram quatro, não é? Foram quatro seminários que nós fizemos, que culminou, no momento, com a carta aos prefeitos. A primeira, antes da carta aos prefeitos, culminou com uma carta de intenções para a nova agenda urbana, em 2016, que nós levamos para Quito, e essa carta foi lá apresentada, que eram de intenções que nós teríamos para projetos de cidades. E que intenção era essa nossa? Era trabalhar com projetos de cidades que fossem mais inclusivas, mais solidárias, que nós criássemos efetivamente, de acordo com o que era o pensamento da ONU, da nova agenda urbana, até 2030, para nós termos cidades mais sustentáveis, e no aspecto... Espera, isso aqui está muito ruim. ...de procurarmos garantir um pacto pelo direito à cidade. Então, as nossas discussões, elas partiam desses princípios, mas não queríamos que ficassem só relacionadas às discussões, como se fossem nossos trabalhos teóricos, nossas iniciações científicas, as dissertações que nós orientamos, não. E, dentro da rede, nós chegamos à seguinte conclusão, que o ponto fundamental era alcançar o gestor, que é isso que nós iniciamos o nosso trabalho e demos continuidade. O que nós frequentávamos? Encontros de prefeitos, quando os prefeitos se encontraram em uma ocasião aqui em Brasília, da Associação dos Prefeitos, então, nós fomos para o encontro. E, nas nossas unidades federativas, participar... O que nós estávamos fazendo e que nós pensávamos que era necessário para as cidades, junto aos gestores e aos prefeitos, foi como aconteceu quando teve a eleição de prefeitos, nós fizemos, aí foi a nossa segunda carta, fizemos a carta aos prefeitos, cada Estado se apropriou dessa carta e levou aos candidatos, levou aos candidatos a vereador, porque é importante que nós temos que articular que é necessário uma ação política. não adianta essas ações ficarem sem alcançar o político, porque é o gestor que acaba ficando na mão dele, ou é as decisões que vão ser tomadas. E, principalmente, como o Wilson colocou agora, nessa perspectiva de ser os municípios que tomam as decisões, inclusive a questão dos recursos, é necessário que nós, em rede, trabalhe para poder trocarmos experiências e alcançarmos o que nós precisamos para as cidades de pequeno porte, para as cidades de médio porte, e também pensar nas regiões metropolitanas, no sentido de garantir a governança, porque nós sabemos que as metrópoles têm problemas, às vezes, de quem governa, quem manda naquele território, como é que essas ações têm condições de serem gerenciadas. Então, são diversos problemas que surgem nesse aspecto e que precisam, a gente sabe que precisam ser superados para poder atendermos a ideia de cidades com melhor qualidade de vida. Pelo menos, minimamente, atender ao tripé, habitação, mobilidade e saneamento. Como é que isso pode ser resolvido nessa perspectiva? E aí eu vou colocar aqui, o que nós discutimos e sempre vamos voltar a discutir é a questão de cidades inclusivas, solidárias, cidades justas e sustentáveis, pacto pelo direito à cidade, prioridade na qualidade de vida urbana, políticas públicas inclusivas e ter uma rede de cidades de caos que discutam na CEPUA com seus representantes no CAU-BR e discutam com as nossas CEPUA e seus representantes na unidade federativa e a gente chegando a fazer essa troca, de como é que isso pode ser realizado. E, pensando um pouco no pacto que nós temos com a nova agenda urbana, a ONU, o que nós pretendemos para as nossas cidades em 2030, a gente tem que pensar o seguinte, a disponibilidade e a gestão sustentável de água e saneamento para todos. Isso aí está ligado aos objetivos sustentáveis e chegar ao quê? Você tem que chegar ao gestor, para que possa manter e atender as questões de saneamento. Porque a gente sabe que uma das coisas, minimamente, saneamento é índice de desenvolvimento humano. Para nós sabermos como vai uma nação, é importante a gente saber como estão as questões de saneamento para a gente poder medir IDH. Outra coisa que é importante é a questão de mobilidade, com transporte eficiente, acessível, sustentável economicamente e seguro para o cidadão. E a questão da habitação, quando a gente tem que pensar em tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, mas o que é necessário? Que existem políticas, nós sabemos, mas é que essas políticas realmente sejam aplicadas. E, normalmente, quando chega lá na instância do município, nós sabemos, e é um caso brasileiro, um caso nacional, com o nosso modelo de urbanização capitalista, a terra é vista como uma mercadoria. e, em geral, o que ocorre? São os empreendedores imobiliários que estão com esses estoques e o que acontece? O que sobra para a população mais pobre? Porque eu acho que a gente precisa ter essa empatia com aqueles que necessitam mais. Não é só simpatizar com o tema. É você ter empatia com aqueles que necessitam desses nossos trabalhos, que aí nós sabemos que tem uma série de ações que podem ser realizadas, mas que dependem do gestor. Por exemplo, assistência técnica, questões em que a gente tem que pensar de como se aplica realmente as prerrogativas do Estatuto da Cidade, e outras questões que são de extrema importância, mas que precisa ter, chegar aos gestores. E, atualmente, eu penso que, cada vez mais, é necessário esse reforçar da rede. E a rede, eu falei, na carta para a ONU, na carta para os prefeitos, com 100 dias nós fizemos uma outra carta, pedindo uma prestação de conta aos prefeitos, se eles realmente tinham lido a carta e atendido o que nós solicitávamos. Depois, para as eleições do governo do Estado, foi, as cidades pedem socorro, fizemos a outra carta, e todos os estados fizeram um encontro, por exemplo, Sergipe, nós fizemos uma plenária, que convidamos todos os candidatos a deputados, os candidatos a governador, independente de partido, todos, foi aberto a todos, para que nós pudéssemos conversar com eles o que pensávamos que devia acontecer, que caminhos deviam ser dados para as cidades brasileiras. E a questão também, questões que nós sempre discutimos dentro da rede, da sustentabilidade econômica e ambiental, porque nós temos que pensar nessa questão da sustentabilidade econômica, principalmente no momento que vivemos hoje, da questão da flexibilização da economia. Então, é necessário ter também isso, chegar ao gestor, para ver como se resolve, e também a questão, mesmo dentro da cidade, com a ocupação de terras, o espraiamento, pensando no nosso país, de dimensões continentais, e quando nós conseguimos fazer esse encontro da rede, nós conseguimos ver outras questões, por exemplo, a questão de território e de culturas tradicionais, como indígenas e quilombolas. Por exemplo, em Sergipe, existe uma comunidade quilombola, que é muito perto da Universidade Federal de Sergipe, que eu sou professora, e ela vive ali, e hoje, pouco a pouco, ela está quase se transformando em uma área periférica, quase em vias de favelização. Então, nós sabemos que temos um mix de problemas, e a rede, ela pode, e com certeza, nessa nossa troca, temos, criar mais articulação para poder chegar até os gestores locais e aos gestores nacionais aqui em Brasília. Eu vou falar aqui uma listinha dos CAUs que participavam na época, que era o CAU Sergipe, CAU Pernambuco, CAU Mato Grosso, CAU Espírito Santo, CAU Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso do Sul, tinha como coordenadora na época, Lana, que era do CAU Goiás, que era coordenadora da Comissão da Sepua, e Tósteus também, como conselheiro federal pelo Amapá, fazia parte da rede e da produção de todos os documentos e dar aproximação com prefeitos, governadores, deputados, no sentido de trazer, de levar o que nós necessitamos para as nossas cidades. E estou aberta para o debate. É o Rio Grande do Sul, não é? Alguém mais vai se inscrever? Aqui eu já coloco a lista aqui da inscrição. Rio Grande do Sul, presidente do CAU Pernambuco, Rafael, Nabil, Mais alguma inscrição? Ou então a colega do Rio Grande do Sul, por favor. Nós gostaríamos de saber qual foi a resposta, se houve uma resposta, dos governantes, quanto a carta, essa nossa cidade pede socorro, uma carta, sim, de ter... Como é que está a situação? Se eles tomaram conhecimento, se tiveram algumas ações nesse sentido? O que foi relatado? Só para clarear, a gente vai fazer a coleta de perguntas, os comentários, e a Ana responde a todos para a gente ganhar tempo, para não ficar fazendo um bate-bola. O Rafael, presidente do CAU Pernambuco. Boa tarde. Eu não tenho uma pergunta, mais um complemento ao que a presidenta Ana Maria disse, acho que é importantíssimo reativar tudo isso que você bem detalhou. Reativar tudo isso que você bem detalhou. Pernambuco fazia parte, eu acompanhava à distância, não estava no CAU. Reafirmo o compromisso, acho que você é a pessoa, inclusive, ideal para que toque esse projeto, por fazer parte há muito tempo. e é importante que a gente amplie, dentro do debate, não apenas de políticas públicas, mas para outros temas que aqui dentro do CAU a gente tem evoluído bastante. Então, parabéns por trazer à tona de novo esse tema e conte com o Pernambuco para empurrar também isso aí junto. Obrigado e parabéns. Obrigado, Rafael. Professor Nabil, do CAU São Paulo. Bom, boa tarde. Na verdade, eu queria, nós ouvimos você agora, vai ter o relato dos caos dos estados, mas eu acho que o tema que você está trazendo é o tema do final da nossa palestra, do nosso dia. Então, eu queria lhe perguntar como é que você vê o desdobramento desse trabalho da rede de cidades agora para que a gente possa retomar? Me parece absolutamente fundamental que isso seja feito e eu acho que talvez seja o objetivo da nossa reunião hoje aqui, constituir essa rede das CEPUAS e dessa maneira poder ter uma atuação articulada. Então, como você já teve toda essa experiência, como é que você vê isso agora para os próximos dois anos? Bom, encerrou o ciclo de três perguntas. Alguém mais quer se manifestar? Então, Ana, seus comentários e as respostas. Agradeço a Rafael, quem também apoiou quando nós retornamos. Agradeço ao nosso atual coordenador do Fórum, também que deu força para que nós conseguíssemos, que eu fiquei falando o tempo todo, eu dizia, temos que retomar a rede. E vou para as duas respostas e a do professor Nabil. Você, do Rio Grande do Sul, você perguntou se houve resposta. Muito pouca. Poucos, o Wilson, retornaram, nos chamar, por exemplo, no caso de Sergipe, não perguntou. Outros estados também que a gente conversou, teve pouca ação, pouca repercussão. No dia do evento, eu tive até muita esperança, porque foram muitos, porque também estava na época de campanha. Eles queriam, é, que é a verdade que a gente tem que ter a percepção. Então, eles queriam se mostrar e não sabiam bem ali o que iam encontrar. Então, se interessaram e compareceram. Nós entregamos as cartas, mas, praticamente, passadas as eleições, nem assim nos procuraram para querer discutir alguma coisa. Na carta de governo, de prefeito, teve um candidato que procurou a vice, mas também depois não procurou mais. Mas a gente sabe que é um trabalho lento, é um trabalho de conquista, porque, se a gente for esperar que rapidamente traga algum resultado, dentro de nossas lutas, que eu vou aqui, coloco nossas, que são, eu, pelo menos, milito nessa área, que eu digo que a gente, quem trabalha com isso é uma militância, desde a década, do início da década de 80. E aí, eu lhe digo, essas conquistas são lentas. Por exemplo, eu sempre falo, eu brinco muito com isso, eu digo, vocês acham? Eu falo com meus alunos quando escrevem alguma coisa, porque foi nos dada na Constituição. Eu digo, não, ninguém nos deu nada. É o promovimento da reforma urbana. Não foi assim, de repente, todo mundo vinha andando e resolveu, vou botar 182 e 183 para tratar, de dois artigos, para tratar de política urbana, porque essa população precisa. A gente sabe que não é assim, que é a base de luta e um trabalho de formiguinha, realmente, para poder construir. E é nesse trabalho que a gente tem que estar disposto. E eu penso que hoje nós temos muitas dificuldades, mas nós temos uma facilidade de poder nos comunicarmos com mais facilidade, graças à tecnologia. A tecnologia nos possibilita, como ela tem um lado muito ruim, ela também tem um lado muito bom. Ela nos possibilita passar a notícia, passar os pensamentos, e quando a gente está em rede, mais fácil fica. Que eu até esqueci de comentar. É que depois a gente não retomou. O Wilson lembra que nós conseguimos fazer um convênio com uma universidade do Chile, que eles também estavam formando uma rede. Mas teve esse interstício que ficou, nós ficamos um tanto ou quanto afastados, mas eu acho que também é nossa obrigação retomar e ver o que está acontecendo para a gente pegar o mesmo caminho. Agora, como eu penso nos desdebramentos das redes de cidades e esse reposto com ações articuladas. eu penso que nós temos que caminhar, vamos caminhar lento, mas temos que trabalhar insistentemente e principalmente na nossa atual conjuntura. Se aproximando, falando com o Ministério de Desenvolvimento Urbano, já que não tem mais o Ministério da Cidade, relembrando os nossos compromissos que temos que ter, sim, com a habitação, temos que ter com a questão de mobilidade, porque as cidades já estão em um estado que precisam de ter transporte eficiente. Hoje em dia, a maioria das cidades brasileiras não tem eficiência do transporte. E nas nossas questões de habitação, que nós vemos, ontem à noite, eu estava vendo, eu cheguei e estava vendo um programa na Globo News, mostrando a questão do Rio de Janeiro, a falta de resiliência e a falta de capacidade da cidade com o seu espraiamento, com as áreas de favela, com as áreas que são de falta de habitação em bairros precários, sem saneamento, sem pavimentação, sem nenhum aparato. E isso acontecendo, e eu consigo ver isso com muita clareza, porque eu sou carioca, e eu passei a minha infância toda vendo isso, e hoje, 2019, nós passamos pelas mesmas situações. E o que eu penso que é mais preocupante e extremamente injusto, que é sempre as camadas populares as que mais sofrem. Por quê? Porque a terra é um negócio. Professor, espero ter respondido e acho que a gente, em rede, consegue, pelo menos, caminhar um pouco. Não sei se tudo o que precisamos, mas acredito que nós caminhemos. Tanto que eu até queria falar desse, vou aproveitar logo para falar tudo, nessa perspectiva de sensibilizar, na preparatória da OIA, o Carl Sergipe já se candidatou e nós estamos preparando um dos seminários, que é sobre desigualdade e fragilidade. e essa experiência. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai ter eleição para prefeituras no ano que vem. Daqui a um ano, um ano e meio. Eu acho que nós temos que construir, primeiro, uma pauta que possa servir de referência, uma pauta discutida em rede por todos os CAUs e com a coordenação do CAU-BE, para que isso possa ser levado e discutido em cada lugar. É claro que existem especificidades locais, nós não, nós precisamos também não fazer um discurso genérico, temos que ter uma linha geral e uma especificidade local para poder desenvolver. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente sempre se coloca como nós, digo, nós, arquitetos, os técnicos, eu posso me excluir um pouco disso porque eu já participei de muitas eleições, quase todas, todas as eleições municipais desde 1986 eu participei como candidato. Mas eu acho que os arquitetos como um todo se colocam sempre numa postura assim, vamos cobrar os políticos de certas posições. E eu acho que nós temos que assumir uma posição de maior protagonismo nesse processo da eleição municipal. É claro que nós temos que ter uma pauta, precisamos ter uma, vamos dizer assim, uma agenda, mas também nós não podemos excluir ou devemos, pelo contrário, estimular que existam colegas nossos que estejam participando desse processo para que possam ser protagonistas também dessa agenda. como a gente sempre está, eu estou falando nós como conjunto, nós sempre estamos esperando que alguém vá ser portador da nossa agenda. Certo? O contrário de outros setores da sociedade que eles vão ser, vão estar presentes. Então, é isso que eu digo agora, porque senão a gente vai ficar muito, é claro que os processos são lentos, mas tem certos momentos que se a gente não atuar e não acelerar o processo, a gente fica, daqui a pouco nós já estamos no ano da eleição, vamos votar uma carta que não vai ter muita repercussão, porque vai estar em processo eleitoral já e aí isso aí fica para trás. Só esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Eu acho que o professor Nabil conseguiu sintetizar a importância de uma rede. Eu vou abrir a palavra para o Emílio, que pediu, mas eu vou apenas complementar o que ele está dizendo. A importância da rede e outra. No meu estado tem um, na minha cidade onde eu moro, tem um colega arquiteto que é vereador. é óbvio que ele é um vereador de uma linha muito de oposição, então apanha mais do que consegue viabilizar alguns projetos em prol daquilo que a gente defende. Mas é importante essa visibilidade. Nós temos que ter realmente pessoas que se dispõem a representar a seu político, a seu vereador, a seu prefeito, a seu deputado. Nós temos no Congresso Nacional apenas dois arquitetos. No universo que tem dezenas e centenas de advogados e médicos e engenheiros, nós somos dois. Então é um esforço muito grande da nossa classe para nos apresentarmos porque a gente não tem representatividade. Então a gente constituindo uma rede começa a aparecer as pessoas que têm a predisposição de ser o político, de ser o candidato e a gente tem que tirar o preconceito, eu creio, professor, o preconceito de que político é coisa... Não, a política é fundamental para que a gente consiga evoluir, consiga conquistar, consiga realizar aquilo que é importante para a sociedade que a gente vive. Então acho muito bem colocada essa questão da representatividade política, que nós precisamos. Hoje, com a secretária aqui, é uma articulação que a Serpú já conseguiu fazer e retomar. A gente, obviamente, não é aderente a um programa de governo, que eu acho que não é esse o objetivo. A gente tem que ser aderente àquelas ações que estão alinhadas com aquilo que a gente acredita. ir atrás e correr atrás daquilo. O governo está aí, foi eleito, não tem como tirar, mas a gente tem que ter a nossa agenda garantida e a nossa agenda implementada. E aí tem que aprender a articular, conversar e ter representatividade. Eu vou passar a palavra para o Emílio, eu encerro com ele, depois eu oro para o presidente Luciano e a coordenadora da comissão, para a gente poder encaminhar os trabalhos da Serpú nos Estados. Muito obrigado, Wilson. Conselheira Ana Maria, parabéns realmente por esse baita esforço que significa, como o Wilson também falou, de trabalhar em rede, fazer funcionar uma rede, operacionalizar uma rede, estar atrás, ir com os políticos, demonstrar, é um trabalho de formiguinho, um trabalho baita para caramba e por isso vale o esforço e o reconhecimento que a senhora tem que ter de todos os nossos colegas aqui. Duas perguntinhas que não ficou claro, realmente, sei que o foco que significa esta rede de cidade, mas, ao dia de hoje, já que isso está atrelado ao foro de presidentes e tudo, como você considera o grau de avanço real e concreto desta rede de cidade. E a segunda, que me chamou muito a atenção porque a gente participa de diversas redes, não só das sociais, mas também das redes, como eu posso dizer, de carácter científico e tecnológico. Existem redes brasileiras de cidades sustentáveis, existem redes de cidades inteligentes, brasileiras, existem diversos tipos de redes, redes ibero-americanas de técnicas municipais de engenharia, na série de redes, etc., etc., e que eu não sei como esta rede se encontra atrelada a essas diversas redes e com bastante éxito essas redes funcionam a nível do Brasil. Essas são minhas duas perguntas. Nós tiveram alguns avanços. Quem teve, os que, independentemente, mantiveram articulado com as outras redes, cresceram um pouco mais do que a nossa rede, porque a nossa rede passou, basicamente, o ano de 2018 com poucas articulações, e vamos ter que retomar isso com bastante força, para poder, novamente, vamos dizer, criar um amálgama. No caso de Sergipe, nós continuamos trabalhando, não em instância de fórum, em instância de de Cal Sergipe, nós continuamos trabalhando. O que nós fizemos? Conseguimos fazer audiências públicas, fizemos duas audiências públicas na Câmara dos Vereadores, para falar de cidade, articulação de rede com cidade, e começamos uma conversa aproximada com a Prefeitura de Aracaju, com a Universidade Federal, querendo fazer, reforçar esses laços, e com o IAB. Mas não tivemos, assim, um crescimento, mas foi muito mais articulações e contatos que tem que ter. Também com a Prefeitura de São Cristóvão, que estão começando a trabalhar com a questão das ODS. Então, a gente, todo o esforço que tem de algum órgão, alguma rede querendo se formar, a gente sempre vai acompanhando no sentido do objetivo maior, que é formar essa rede de cidades para melhorar, vamos dizer, ter um comprometimento com a qualidade de vida nas cidades, com projetos de cidade. A coordenadora quer fazer algum comentário? O presidente Luciano, se eu quero fazer algum comentário. Obrigado, presidente Ana Maria. Muito significativo a gente discutir processos de participação. Esse programa de cidades em rede é um deles. Nós temos uma agenda no Congresso Nacional, em que a gente acompanha todo o projeto de lei que tramita no Congresso. Qualquer proposta que entre no protocolo, ou que chegue no plenário, que chegue nas comissões, com 48 horas, a gente está com a nossa assessoria parlamentar atuando. E construímos um portal, um portal para discutir os projetos de lei. Lamentavelmente, a participação tem sido aquém do que a gente imaginava que fosse. Então, nós vamos divulgar esse portal e vamos trabalhar com formas de integração entre esses. O Emílio traz aqui umas informações significativas. O Nabil coloca a disposição que temos que ter de enfrentarmos as disputas nos legislativos, nas casas legislativas, para interferir mais. e são em todos os municípios que a gente puder ter. Isso depende muito também da simpatia que a gente tem por essa, que um de nós tenhamos, ou que alguém tenha por essa atividade de ação política cotidiana no legislativo. A gente tem que ter uma interação maior com a gestão pública. e eu acho que se nós conseguirmos, ninguém vai conseguir construir tudo de uma hora para a outra, mas se nós conseguirmos construir alguma coisa que sirva de exemplo, é uma referência bastante significativa. Haja vista as diversas experiências que já tem aí de Atis, haja vista algumas experiências que tem de planejamento urbano, algumas mal sucedidas, outras incompletas, mas tem alguma coisa que... Então, trabalharmos essas descobertas e termos um trabalho em que a nossa profissão tenha controle social. Nós não conseguimos isso ainda. Tem movimentos nas diversas cidades brasileiras defendendo que haja concurso público para médico, defendendo que haja concurso público para dentista, para advogado, para assistente social, mas não tem para arquiteto e engenheiro, ninguém sente necessidade dessa profissão do município. Estou fazendo aqui, dando aqui um depoimento meio... com um certo exagero, mas é para realmente marcar esta compreensão que a gente tem de... Eu já trabalhei do outro lado do balcão, já estive na gestão pública também, e sei das dificuldades. E outra coisa é essa, de transformar a cultura da gestão pública e do planejamento, colocando o gestor, a ação da gestão pública comprometida com o planejamento. Então, eu acho que trabalhar isso aí é um desafio grande, mas é a nossa missão. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu... pois não... Vou abrir uma sessão para você. Calção Paulo, Paulo. Boa tarde a todos. Calção Paulo, sou o coordenador adjunto da fiscalização, Comissão de Fiscalização de São Paulo e também integrante da CPUAT nossa. Só achei que, acredito ser relevante a minha colocação pelo fato de que dentro da fiscalização nós temos 11 planos de ação, de ações, e nesses planos, uma delas, por exemplo, é a profissão arquiteto, onde nós vamos em algumas universidades e participamos diretamente com os alunos no final do curso, explicando o que é ser arquiteto e quais são as atividades da arquitetura, da profissão arquitetura. Lamentável que realmente eles não sabem nada a respeito do que eles podem fazer além de projeto e arquitetura de interiores. essa é a realidade. E o que eu defendo quando eu faço a apresentação é que no campo do urbanismo é que encontra-se o maior campo da profissão, que está aí desocupada e necessariamente precisando ser ocupada. Completando ainda nessa questão, também mais no sentido de informação, entre os nossos planos também de ação da CF, nós temos, estamos identificando todas as cidades paulistas que não têm arquitetos e quais são as prefeituras que também não têm arquitetos. Se tem cidade, tem urbanismo. Se tem urbanismo, existe atividade da arquitetura. Então, ela precisa, assim, ser fiscalizada. Nesse conceito, nós acreditamos que, a partir do momento que a gente consiga implantar o trabalho profissional dentro dessas cidades, com certeza, algo vai mudar. Com certeza. E tem que começar por algum lugar. Então, se não há condições de se exigir a participação de uma forma através de uma legislação, existem hoje as ferramentas que estão disponíveis que devem ser usadas. E é nesse conceito que nós estamos trabalhando. Era mais uma informação, mas eu termino dizendo assim, tem aquela velha piada do arquiteto que foi para o inferno e transformou o inferno em uma vida boa. Então, acho que nessas condições, em cima disso, acho que a gente pode estar acreditando sempre que o arquiteto em uma cidade estará exercendo a sua atividade de urbanismo, consequentemente, trazendo um espaço melhor para todos, que é o objetivo principal da nossa profissão. É só. Obrigado. Obrigado, Paulo. Então, a gente vai encerrar essa mesa, mas, antes disso, eu gostaria só de fazer um destaque aqui, que é o seguinte, nós estamos trabalhando no planejamento estratégico do CAL. Não do CAL-BR, mas do CAL. E nós temos a nossa matriz, o nosso mapa estratégico, e eu queria destacar três pontos aqui na dimensão de excelência organizacional. Nós temos lá estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo. Nós temos na dimensão institucional, garantir a participação dos arquitetos e urbanistas, no planejamento territorial e gestão urbana. E na dimensão sociedade, assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade. Então, eu acho que a rede, ela vai estar respondendo com bastante competência esses três pontos do nosso planejamento estratégico. Então, é um alinhamento do CAL naquilo que ele se propõe desde 2012, que nós temos que realmente nos dar as mãos e retomar esse trabalho e conseguir, de fato, exercer alguma influência no local, no Estado que a gente está inserido. E a Ana está lembrando aqui que é uma luta nossa, que o Paulo também destacou, que é fazer com que a arquitetura e o urbanismo, assim como nós estamos alinhados nesse campo com a área da engenharia, que se torne uma profissão de Estado. Se as cidades têm que ser melhoradas, têm que ter, pelo menos, é uma obrigatoriedade de ter o profissional lá pensando, acompanhando e dando condições para que o planejamento urbano seja efetivo. Então, agradeço. A Ana, você quer mais algumas considerações? Não, eu ia fazer considerações a esse respeito, da fiscalização, da necessidade de estar nas cidades, nos municípios. Por exemplo, em Sergipe, é um Estado pequeno, nós temos 75 municípios e nós estamos fazendo na forma de censo, de saber as prefeituras e quantas têm profissional arquiteto e secretaria de planejamento. Que, para poder fazer o quê? Uma coisa, puxar outra. Também não vai ser da noite para o dia, porque no primeiro ano, 2018, não responderam. Agora, em 2019, nós estamos já fazendo diferente, não estamos só mandando a carta, pedindo a resposta. Os fiscais estão indo lá, que na fiscalização ele vai lá, vai estar lá na hora, pergunta no questionário se tem secretaria, tem arquiteto, que aí, para poder levar na direção dessa ideia da profissão de Estado, que é o quê? Também, lentamente, aí trabalhando direto com o gestor, a obrigatoriedade de ter, explicar o que é uma secretaria de planejamento e o acesso via concurso. E sem ser aqueles salários de R$ 1.500, como costuma abrir, como costuma abrir, mas aí a prefeitura, ela vai ter que ter pelo menos um ou dois arquitetos públicos, que tem que seja um para poder trabalhar na questão do planejamento, melhorar a qualidade de vida, e um está ali para dar assessoria para assistência técnica, para dar assistência técnica, que são esses, a gente tem que criar mecanismos, criar caminhos, pensar na ação e o que a gente quer atingir. O caminho, eu acredito, que seja esse e outro também é a questão do seminário legislativo, a gente também saber usar para poder colocar as causas relativas à cidade, à produção do espaço da cidade, ao planejamento, dentro desses nossos seminários, numa ação contínua dentro da Câmara dos Deputados, do deputado federal, nos Estados e aqui em Brasília. e eu fico muito satisfeita de ter tido a oportunidade de vir aqui, falar da rede, resgatar a rede e conseguir colocar, a gente botar de novo a rede em funcionamento, numa articulação entre os CAUS-UEFs, as comissões, as CEPUAs dos Estados e a CEPUA do CalBR. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, obrigado ao Fórum de Presidentes, na pessoa do Presidente Danilo, que é o coordenador, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu vi aqui que tem alguns Estados que têm horário de voo bastante já marcado, está colocado aqui, então eu vou priorizar aqueles que têm horário mais cedo para que não fique prejudicada a apresentação. Então, posso continuar? Ah, Josélia? Ah, desculpa. Desculpa. É antes dos Estados, a CEPUA-BR vai fazer a apresentação dela. Então, coordenadora, a senhora, como as demais coordenações estaduais, tem 10 minutos para apresentar. Eu queria combinar o seguinte, vamos apresentar todos, vocês vão anotando os pontos, aí no final a gente faz um debate geral, senão a gente vai perder muito tempo interrompendo a cada apresentação. Então, começamos com a CEPUA do CalBR e aí caminhamos para os Estados. Eu peço licença a todos, porque eu estou na comissão temporária de registro e eu preciso voltar lá para poder ver a parte que vai me caber do trabalho que eu tenho que fazer. Então, é um prazer encontrar com vocês. Obrigada, Ana. Bem, então, seguindo a nossa programação, a gente vai justamente fazer uma apresentação também do nosso trabalho, o que a gente vem fazendo e a gente dá continuidade. Então, dentro da política, a CEPUA, a nossa missão é arquitetos e urbanistas como protagonista no planejamento e na gestão do território. Eu gostaria de... Hoje de manhã, comecei já assim, muito apressadamente, mas agora eu gostaria de apresentar toda a comissão. Eu sou Josélia, sou conselheira representante do Acre. O meu suplente, o Brana, que não está aqui. Aí a nossa coordenadora de junta é a Patrícia. Cadê a Patrícia? Patrícia. Jefferson, o suplente da Patrícia. Membros, Alana, que não está aqui. Márcia, Márcia, por favor, Márcia, é a suplente da Alana. O Nixon, do Amapá, olá, o Nixon. Oraima, desculpa, meu companheiro. Nixon, de Oraima. O Wilson, que já está aqui pelo Mato Grosso. O suplente do Wilson é o Luciano, que também não está aqui. e a nossa assessora, Isabela, que está aqui. Então, é esse o nosso grupo, a nossa equipe. Nós temos uma reunião por mês, a Sepulha tem uma reunião por mês, e o ano passado foi coordenado pelo Wilson, a comissão se manteve, teve apenas uma girada nas cadeiras, e aí, por um acaso, então, eu agora que fiquei com essa incumbência de coordenar a Sepulha, agora em 2019. Em 2018, nós fizemos, nós temos reuniões ordinárias, extraordinárias, reuniões técnicas e eventos. Então, nós fizemos 11 reuniões ordinárias, uma em São Paulo e duas em Belo Horizonte, com a Sepulha, do CAL Minas Gerais. Nós também recebemos convidados externos nas nossas reuniões. Nós realizamos quatro reuniões extraordinárias, sendo uma em São Paulo. Reuniões técnicas, realizamos duas reuniões técnicas, sendo uma em Brasília e a outra em Belo Horizonte. E os eventos? Nós participamos do Seminário Nacional de Política Urbana por Cidades Humanas Justas e Sustentáveis, promovida pelo CAL BR, e o IAB, em São Paulo, dia 3 e 4 de julho. E foi justamente nesse seminário que a gente implementou, colocou à frente essa carta, nossas cidades pedem socorro. Então, a carta foi uma construção coletiva, com apoio da FNA, das BEIA, da BEIA, da BAP, da FENEA, e foi um manifesto dos arquitetos e urbanistas em defesa do planejamento urbano, solidário e inclusivo. Então, vamos lá. Essa carta, ela foi dividida em três eixos. um projeto nacional, uma governança inovadora e uma democratização dos territórios. Eu vou fazer só um pequeno apanhado de alguns pontos para destacar nesses três eixos, porque justamente a gente pretende que isso seja já algum subsídio para a gente aqui, coletivamente, ver onde, qual desses aspectos a gente vai enfocar. Então, promover o apoio técnico para o planejamento das cidades médias e em processo de crescimento demográfico, fomentar a produção da agropecuária familiar e a pesca para fortalecer as pequenas cidades, enfatizar a dimensão ambiental no planejamento urbano e territorial, investir na ampliação e qualificação da rede ferroviária e hidroviária, visando a maior integração do território nacional. Então, produção agropecuária familiar, enfatizar a dimensão ambiental no planejamento urbano e territorial. Pode passar. E o eixo dois, governança urbana e inovadora. Então, descentralizar a definição e execução das políticas públicas para o desenvolvimento urbano a partir de uma política nacional que possibilite a incorporação de políticas regionais e locais para garantir a sua efetividade. Revisar a lei de licitações com o objetivo de garantir a maior transparência na contratação de obras públicas. Cumprir as metas previstas para a Agenda 2030, que foi, inclusive, esse tema escolhido para esse nosso encontro aqui. Especialmente o objetivo 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos, inclusive, seguros, resilientes e sustentáveis. Bem, então, dando destaque aí, cumprir as metas previstas da agenda. E o eixo 3, democratização da gestão dos territórios. O que a gente destaca aí? Fortalecer o governo local para garantir o pacto federativo e, principalmente, reconhecer as diversidades regionais, restabelecer e ampliar os mecanismos de participação popular nas decisões afetas às políticas públicas, que têm ação direta sobre o direito, a moradia, transporte, a qualidade e a cidade. Então, isso são aspectos que a gente colocou na carta. Então, como a Nádia hoje mesmo colocou, e é essa a visão da CEPUA. Como que a gente implementar, que aspectos deixa a gente pegar para focar? A gente não dá conta de tudo isso. Então, é importante a gente definir, centrar o foco. Eu disse assim, a gente tem que saber dizer não em algumas coisas. Eu imagino que vocês vão fazer o relato de vocês aqui. A demanda é muito grande. A gente se programa e toda hora surge um fato novo, uma coisa que, principalmente, as CEPUA. Você tem que estar lá, tem que se manifestar. Então, como que a gente vai realmente daqui a um ano e meio, praticamente, um ano que vem, como a conselheira Nádia falou. qual vai ser a marca dessa gestão? Então, vamos lá. Disponibilizar as informações de banco de dados georreferenciais, georreferenciados, construir mecanismos para estimular a participação cidadã sobre as políticas urbanas. Por isso que, inclusive, hoje eu perguntei muito para a secretária, como é que vai se dar a participação na construção dessa política. Valorizar a política das minorias, que historicamente construíram a nação, como indígenas, africanos, imigrantes, respeitando ainda questões de gêneros, classes e etnias, fortalecendo a pluralidade de ações. Bem, então, assim, só para chamar a atenção, fortalecer o governo local, restabelecer e ampliar os mecanismos de participação popular, democratizar o acesso aos dados georreferenciados e, bem, aí aqui já é uma outra parte que é dos eventos que a gente apoiou e que vem apoiando. Então, eu vou fazer uma pausa aí só para dizer que como a conselheira Nádia se apresentou, eu gostaria de agora, justamente aqui, que a gente vai falar de algumas ações, principalmente na região norte, eu gostaria de me apresentar. Eu sou acreana, arquiteta e urbanista, que saiu lá do Acre, certo? E fui estudar em São Paulo, depois no Rio, fiz mestrado, fiz doutorado no Rio, no Rio, mestrado, doutorado, eu fiz no Rio, o doutorado eu fiz em geografia. Bem, o que me levou a encaminhar por esse lado, e aí eu quero chamar a atenção que a nossa comissão é de política urbana e ambiental, bem, hoje eu sou professora universitária, na Universidade Federal do Acre, hoje não, há 20, tem 23 anos que eu dou aula na universidade, então eu sou acadêmica, mas também eu trabalhei na Secretaria de Planejamento do Estado, trabalhei numa fundação de tecnologia lá do meu estado, com a questão da madeira, tecnologia da madeira, e habitação popular. E pela universidade eu tive oportunidade de participar, por exemplo, de plano de diretor, de elaboração de plano de diretor lá na minha cidade. Então, quando nós chegamos no momento de definir as políticas para a questão ambiental dentro do plano diretor, um colega meu disse, não, isso aí, isso aí não é nossa área, isso aí deixa para o pessoal da CEMEIA, que no caso a CEMEIA é a Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal da CEMEIA que vai resolver isso aí. Eu digo, como assim? Então, esse foi o incentivo que precisava para eu enveredar um pouco para essa área, pelo menos essa interposição da questão urbana e ambiental. E, principalmente, estar na Amazônia, isso é de fundamental importância. Então, assim como eu do Acre, Nixon de Roraima, mesmo na outra comissão que eu faço parte, que é de ensino e formação, o pessoal do Norte a gente está querendo, entendeu? Assim como o Rio Grande do Sul chamou a atenção, e aí o Rio Grande do Sul? A região Norte, a Amazônia, as cidades, principalmente a questão ambiental, quando se fala de Amazônia, é mais referente a queimadas, a questão das florestas, as cidades da Amazônia são praticamente invisíveis. e lá é onde também estão os maiores problemas ambientais e urbanos. Então, dentro desse enfoque da gente também voltar, olhar para a região norte, a gente apoiou esse seminário Patrimônio e Cidades, o Desafio da Sustentabilidade em Boa Vista. Vai lá. Apoiamos também a experiência com o desenvolvimento de indicadores para o acompanhamento da ODS em Belo Horizonte a convite da professora Cláudia, que tem um trabalho de pesquisa em relação às ODS, e foi nesse momento que a gente fez a reunião com os colegas de Belo Horizonte, foi onde também nós conhecemos a experiência da prefeitura de Belo Horizonte, por isso o Rodrigo estava aqui. Vamos lá. Também, pode passar. Um outro evento, o Seminário de Gestão Inovadora de Bairros Históricos, Fábrica de Restauro, que foi, inclusive, coordenado pela conselheira Nádia. Estivemos lá, fizemos parte das oficinas, na relatoria, e também participamos do Seminário Legislativo. Certo? Pode passar. E, assim, eu não sei o que vocês vão falar, mas nós chegamos a um momento assim. Bem, diante de tantas demandas e tal, o que nós vamos focar? Então, um dos eixos que a gente focou foi na questão da educação urbanística. O colega Paulo, lá de São Paulo, eu costumo dizer que se a arquitetura, como o Luciano falou aí, não é vista, os arquitetos não são valorizados, não são invisíveis, o urbanismo é o patinho feio dessa dupla arquitetura e urbanismo. Então, pensando nisso, a gente pensou em desenvolver um projeto de educação urbanística no ensino fundamental, onde essa cultura pudesse despertar, porque se já é tão difícil a gente despertar isso nos nossos colegas, nos estudantes de arquitetura, então a gente sente a necessidade de começar a despertar isso ainda quando crianças. O nosso colega Nixo deu até um exemplo em relação à educação, por exemplo, para o trânsito. Hoje, qualquer criança conhece as regras do trânsito, sabe que tem que usar o cinto de segurança, conhece a faixa, inclusive quem tem filhos é muito cobrado, porque eles cobram mesmo. Então, na verdade, a gente quer chegar aí e sabe que, mas isso é um trabalho longo, não é um trabalho que vai ter resultado a curto prazo. Então, a gente já contratou uma consultoria, eu acho que vocês tiveram, não sei se foram informados, foram convidados a participar e teve um impacto muito positivo, a turma, sabe, gente que apareceu, que disse que tinha interesse de participar, de colaborar. Então, eles teve um questionário, isso aqui, entre os professores e coordenadores pedagógicos. Então, aqui é um pouco a estatística. Esse trabalho ainda não foi concluído, até o meio do ano nós vamos ter a finalização, que na verdade vai ser, elas vão apresentar três formas da gente implementar essa educação urbanística nas escolas. Então, isso aqui é um apanhado de como é que está, como é que foram respondidos os questionários, certo? 118, foram, totalizou, 118 questionários. e a perspectiva era se a gente chegasse a atingir pelo menos 50. E nós chegamos a tudo isso. Pode passar a previsão, maio de 2019. Uma outra atividade que a gente fez foi participar do encontro de estudantes de arquitetura e urbanismo. Eles fizeram uma pauta e a CEPUA se encaixou muito bem numa mesa que se chama Cialu e Macho, Relações entre a natureza e os impactos da ação humana. Então, eu fui lá participar dessa mesa, inclusive junto com um colega agrônomo, e foi ótimo porque lá a gente teve a oportunidade de falar sobre exercício profissional, de falar justamente até onde vai o trabalho do agrônomo, da agronomia, na questão do paisagismo, os alunos perguntaram muito sobre isso. Então, a gente sente sim necessidade de estar lá junto com nossos colegas, os estudantes e a CEPUA também. Foram outros colegas do ensino e formação, foram da CPP, da Comissão de Política Profissional, o próprio presidente Luciano também abriu, deu uma palestra na abertura e finalizou o evento. Então, foi mais uma atividade nossa. E já agora, recente, fizemos uma reunião com a secretária Adriana, a que esteve aqui de manhã e, assim, muito do que ela apresentou, vocês viram hoje aqui, veio muito de encontro e tal, e aí nós a convidamos para vir aqui no nosso encontro. Pode passar? Então, aí, em função disso, daí, quais são as nossas, o que está no nosso planejamento? Em função daquela carta que teve o seminário, também foi aprofundado lá no seminário de Roraima, essa ideia, e também, não é nova, a gente já viu, Hermínia, a Raquel Rounik, acho que o próprio Nabil, já vem discutindo isso, da questão da necessidade de a gente criar um sistema único de planejamento urbano, certo? Então, nós já começamos, já demos alguns passos em relação a isso, já convidamos umas pessoas que são especialistas nessa, na questão de formatação da legislação, da assessoria parlamentar, que vem junto com a Luciana, para a gente pensar nesse anteprojeto, como a Nádia falou, são tantos projetos, que projeto que a gente vai encampar? Então, aqui, a CEPUA está começando a encampar esse projeto e a gente quer discutir isso com vocês, até porque isso aí não se faz sozinho. E a CEPUA itinerante também, que seria visita técnica em áreas urbanas de relevância, deixa eu só pegar aqui, como que seria isso? Então, essa nossa saída a Belo Horizonte nos instigou a fazer isso e a própria Ana falou, sair daqui de Brasília e ir aonde realmente a vida mesmo acontece. Então, qual seria a ideia? O conselheiro Wilson, inclusive, a gente discutiu isso, que trouxe isso para a discussão, a gente diz, poxa, a gente fica sempre correndo atrás do prejuízo, acontece lá, abrumadinho, acontece lá, abrumadinho, aí lá vai o CalBR correr atrás para enviar uma nota, mandar uma nota e tal. Aí, a gente pensou, por que não se antecipar? Como que a gente poderia, em vez de depois fazer nota em cima do que já aconteceu, da gente, pelo menos focar, denunciar, quer dizer, mostrar? Então, foi nesse sentido que a gente pensou. Então, nós, assim, planejamos, e aí também isso aqui está só para ser discutido com vocês, fazer algumas reuniões da Sepua em alguns estados que pelo menos pudessem englobar as regiões. Então, nós pensamos, nessas reuniões, a gente faria a nossa reunião, discutiria uma pauta comum e também iríamos fazer isso aqui. Seria o quê? Isso já, desde já, as Sepuas, vocês identificariam um problema, um foco, uma, para poder a gente atuar, já faria toda uma articulação, prefeitura, estadas, universidades, e quando nós fôssemos lá, entendeu? A gente fosse lá fazer uma visita, aí chamava imprensa e saía de lá, vamos dizer assim, com um dossiê, um relatório sobre aquele problema, por exemplo. E aí, cada estado, claro, evidentemente, era que iria escolher esse problema. Então, por exemplo, o Wilson, diz que em Mato Grosso a questão lá do centro histórico e tal. Eu, por exemplo, lá em Rio Branco, nós temos um grande conjunto que se chama Cidade do Povo, que hoje é só a única política que tem de habitação, então, a gente gostaria de enfocar esse conjunto, porque se resume hoje na única política de habitação lá no Acre, esse conjunto aos moldes do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, pensamos, nos dias 4 e 5, em Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, se manifestou já querendo que a gente fizesse essa reunião lá. E Rio Grande do Norte, 9 e 10 de julho. Santa Catarina, 4 e 5 de junho. Rio Grande do Norte, 9 e 10 de julho. Roraima, 19 e 20 de agosto, que inclusive, combinando com um evento que vai ter lá, que se chama Sama, que é o Seminário de Arquitetura Moderna da Amazônia. Então, a gente vai casar essa reunião com esse seminário. 3 e 4 de setembro, no Acre, 1 e 2 de outubro, em Goiânia, Goiás, e 8 e 9 no Rio de Janeiro, de novembro. Tá? De novembro. Então, essa agenda seria o quê? O seminário, e essas visitas técnicas, do que a gente está chamando de sepul itinerante, por enquanto. E a última coisa que a gente está tratando agora é esse memorando de entendimento do ONU Habitat, que é a cadeia Daphne, porque está vencendo, está vencendo agora. Então, a gente, junto com a CRI, que é a Comissão de Relações Internacionais, a gente está pretendendo renovar esse memorando de cooperação entre a ONU Habitat e o CAL. Então, por isso que, aproveitando essa oportunidade, nós convidamos a ONU para vir aqui. Bem, então, com isso, obrigada, e aí a gente vai discutindo. A ideia é essa mesmo, vocês conhecerem um pouquinho o que a gente está fazendo aqui, a gente conhecer também o que vocês estão fazendo em cada estado, para, volta a dizer, para a gente sair daqui minimamente com algum alinhamento sobre as políticas que a gente quer implementar e deixar uma marca dessa gestão. Ok? Obrigada. Obrigado, coordenadora. Eu pediria para o Cal Bahia, por favor. Pois é, eu estou, como eu falei anteriormente, eu vou priorizar os horários para ficar de voo? Ah, você vai junto? Então, tá bom, então, o CAL Minas Gerais. Meu nome é Cláudio, sou do CAL Minas e faço parte da CEPUA desde 2015, que eu estava na gestão passada e no dia que o pessoal agora tomou posse, eu pedi que foi o foco que eu queria ter, continuar na CEPUA. Eu faço parte da sede também do CAL Minas, mas o meu foco era a CEPUA. Por quê? É porque eu sou do interior do estado, sou de Diamantina e o dia que um político deu o ouvido a dois arquitetos urbanistas, se os senhores chegarem da janela ali, vocês vão ver o resultado. Um conterrâneo meu, como político, deu o ouvido a um arquiteto, dois arquitetozinhos, um tal de Oscar Nemai e um tal de Lúcio Costa, e deu isso aí. O meu conterrâneo era o Juscelino Kubitschek. Então eu acho que isso tem que continuar. E boas práticas, esse pessoal de hoje poderia acompanhar, ouvir mais a gente. É o seguinte, a gente começou o trabalho lá com tudo isso que a gente está ouvindo aqui. E a primeira coisa que eu vejo, eu mexi muito tempo com o comércio, eu acho o seguinte, se eu vou te falar alguma coisa, eu tenho que te oferecer alguma coisa. Senão você não vai me dar atenção. Isso está inerente ao ser humano. E aí a nossa comissão é constituída pelo coordenador, que é o Fábio, a coordenadora de junta, a Iracema, a Cecília, e eu, e os nossos colegas, que são a Regina, o Sérgio, o Chará, lá de Ponte Nova, e a Luzia, que é a minha. E o Marcos, que é o nosso assessor, funcionário do CAL, e que a gente acha que é fantástico isso, essa parceria, tanto na sede como aqui, ou todas as comissões, a gente consegue fazer isso. Sempre vim em parceria, porque eu vou passar, mas ele vai continuar. E eu acho que isso é interessante a gente fazer. Uma das coisas que, para a gente começar o trabalho, que eu particularmente acho, é que falta informação. E essa informação, depois que se dá essa informação, a gente consegue, com a formação, implementar alguma coisa. E como o presidente disse aqui, e isso eu vou levar escrito, que foram duas coisas que eu ouvi, para a gente ter respeito, o Paulo Mendes da Rocha, lá em São Paulo, disse uma coisa, se vocês querem credibilidade na arquitetura e urbanismo, tomem o Ministério da Cidade. Foi a palestra dele, quem estava lá viu, e falou pouco, e isso ficou gravado para mim. E o que o Luciano disse aqui, que planejamento precisa ser transformado em política de Estado. Eu acho que o caminho é por aí. Então, para a gente começar a fazer isso, a gente fez um questionário lá em Minas, para mandar para os 41 municípios, aplicar em 41 municípios maiores do Estado, onde a gente fez essas perguntas. A existência de atuação de secretarias no planejamento urbano e na aprovação de projeto, presença de arquitetos e urbanistas, a situação funcional e a área de atuação dele, qual a participação do município em associações municipais e ou consórcio, existência e participação em associações profissionais desses arquitetos e dessas prefeituras, quantidade de licenças expedidas nos últimos 12 meses, projeto de construção e reforma, levantamento para legalização, ou seja, a gente tinha mandado um questionário para que fosse respondido, são poucas perguntas, mas até agora a resposta é desse jeito que a professora disse, é muito pouco. Aí o que a gente pensou? O nosso presidente, ele tem participado de uma rodada de negociações, ele tem ido até o interior do Estado e a gente propôs para ele um novo projeto que se chama assim o Cal e a Cidade. Onde vai abrir algum espaço para a gente poder ir e poder ver se a gente consegue fazer esse diagnóstico, que é a primeira coisa que nós queremos fazer no Estado. E nesse diagnóstico nós vamos, como os senhores estão vendo aqui, já é um trabalho do Marcos, esses são os municípios que a gente escolheu para poder fazer esse questionário. Vocês podem ver que eles estão espalhados pelas nossas regionais. E que estão, eles compõem, dos 32 municípios com população maior de 100 mil habitantes, 23 municípios estão respondendo aos questionários. Desses aqui, 23 estão no nosso questionário. A gente pegou e ele abrange 74% dos arquitetos e urbanistas do nosso Estado. E esses municípios. Então a gente começou por aí e quis já começar o trabalho dessa forma. Porque primeiro, como que a gente vai chegar num Estado igual ao nosso, que como o Drummond dizia, Minas são muitas, e Minas é a cara do Brasil. Brasil, Sul, Zona da Mata, e Triângulo, com a situação diferente do Norte, que é o Nordeste, Norte-Nordeste do país, é o Norte nosso lá. É a mesma coisa. E aqui, concentração maior e poder financeiro maior. Então, assim, é um Estado enorme para a gente poder ver e isso. Eu vou passar para o Marcos aqui, que ele quer, ele vai já começar a falar sobre algumas coisas que ele lançou e como que ele fez a questão técnica. Boa tarde, gente. Esse é um trabalho que a CEPOA tem realizado, porque o questionário trazia algumas questões em relação à existência e aplicação de instrumentos de política urbana. Então, para não pesar muito no questionário, já que a resposta deles já não é tão eficiente, a gente foi consultar os dados do perfil dos municípios de 2015 e 2017, e aí a comissão está fazendo uma análise de como os municípios estão desempenhando o planejamento urbano e o uso desses instrumentos de política urbana do Estatuto da Cidade. Então, aqui é só a guisa de exemplo mesmo, é um mapeamento de municípios que possuem plano de diretor. O Munique, ele oferece a informação sim e não. Então, a gente identificou alguns critérios que estão previstos no Estatuto da Cidade. Então, se alguns desses municípios não têm um plano de diretor, mas compõem região metropolitana ou possuem população maior de 20 mil, ou tiveram setorização de riscos pelo CPRM, a gente já mapeou que eles não têm, mas deveriam ter por definição legal. Então, o outro exemplo que a gente traz é o mapa de código de obras. Aqui tem um hall de opções que o Munique oferta para... O Munique é um levantamento do IBGE, está disponível no site do IBGE. Recentemente, o IGEL subiu esses dados também a nível nacional. Então, está disponível para consulta no IGEL institucional. Então, tem que ter uma senha para acessar esses dados. Então, é plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, plano local de habitação, que seria esse. Então, você vê que há predominâncias, por exemplo, de plano local de habitação ali no Triângulo Mineiro. Enfim, então, é uma análise que está em processo, não é, Cláudio? Então, a ideia é que se tenha um diagnóstico para que possa orientar as ações da comissão. Retomar a fala, a gente tem cinco minutinhos. Esse é um projeto que eu falei do CAL e a cidade, e é que a gente quer montar com esse diagnóstico pelo menos um discurso preparado ou algo para munir o nosso presidente, por exemplo, para ir conversar com o prefeito. Quando ele chegar no município, a gente já tem todo o conhecimento do município dele e ver as potencialidades que o município dele pode ter a partir do momento que ele ouça um arquiteto e urbanista. Então, aqui a gente já está com os nossos eventos praticamente marcados, um por cada regional nosso, e já está bem próximo. Semana que vem já é juiz de fora. e aí o presidente tem uma fala, a CEP tem uma fala e a CEPUA tem uma fala. A gente aproveita e já... E leva... E o que é mais importante, essa palestra, quem escolheu foi os próprios profissionais da região. E eles quiseram que fosse... a palestra fosse ministrada nesse tema. E aí a gente convidou a Laura Pena, que é do escritório do Gustavo Pena, para falar sobre qual o valor do seu projeto. Então, cada regional vai... ver o que eles querem discutir. Bom, nessa linha, a CEPUA está tendo uma atuação também em relação ao IAR. Ela está, junto com o CEAL, apoiando o CAL como um todo, o CALMG, na organização de eventos preparatórios para o IAR, em que vai discutir mudanças e emergências, que é um dos eixos temáticos do Congresso. Já tem data 19 e 20 de agosto. Então, é um evento que está em preparação no âmbito da comissão. E, por fim, quer dizer, por fim, mas lembrar uma questão importante, que, além dessas ações, a CEPUA também está comprometida com ações previstas no planejamento estratégico do CALMG, que tem diálogo com o que a Joseli apresentou, que é desenvolver um projeto de frente parlamentar, desenvolver um projeto de representação do CALMG junto aos municípios, e também uma competência regimental, que é a medição dos indicadores estratégicos. Então, aqueles mapas que a gente mostrou, de certa forma, vai subsidiar a medição dos indicadores estratégicos do CALMG. E, por fim, como o outubro é o mês de referência para a questão urbana na ONU, a CEPUA também está engajada em organizar um evento no dia 1º de outubro para celebrar ou resistir e lutar pela questão urbana no Brasil. Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Marcos, a CEPUA-MG. Eu chamo, então, agora a CEPUA do CAL da Bahia. Conselheiros, boa tarde. Boa tarde a todos aqui. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar sobre a constituição de uma comissão que eu acho absolutamente importante, principalmente pelo grau de transversalidade que ela possui com relação a várias, se não todas, as ações que o CAL desenvolve hoje, nesse sentido. um dos pontos e que aí me faz colocar aqui, primeiro como referência, eu acho que dois cenários se destacam aqui para exemplificar basicamente as nossas preocupações ou os nossos anseios ou os nossos desejos dentro do que se coloca dentro da CEPUA. A primeira, o que foi colocado a partir de Adriana, que eu acredito ter sido, para algumas pessoas, pelo menos um último grau de esperança sobre nós invadirmos no bom sentido, aconselharmos no bom sentido a questão da política urbana. A segunda, a de Ana Maria, porque eu acho que é absolutamente necessário hoje a questão de instituirmos a questão dos observatórios, sejam que nomes nós formos dar a essa constituição, nós estamos falando de observatórios, e observatório significa dizer que nós estamos acompanhando as questões voltadas a projeto de arquitetura, mas também a projetos, decisões, formulações de urbanismo. Nós temos uma ação voltada à prática da arquitetura e muitas das vezes nós queremos restringi-la à arquitetura. E nós temos que falar isso relativo ao urbanismo. E parece que foi o conselheiro do CAU de São Paulo que também trouxe esse alerta que, por tão óbvio que seja, na verdade, é tão importante quanto é direto na nossa relação. Esse é um ponto. do CAU Exatamente. Perfeitamente. Agora, um pouco além da fala da Adriana e da Ana Maria, eu acho que a gente não tem que alcançar somente os gestores. Ou melhor, a gente talvez tenha que escalonar melhor o que a gente chama de alcançar esses gestores. É formar esses gestores? É formatar esses gestores? É aconselhar esses gestores? A lei nos permite fazer isso. Na verdade, existe um amplo espectro hoje sobre o qual nós podemos participar e nós devemos participar. Afinal de contas, nós representamos aqui um grupo de arquitetos, nós representamos uma comunidade e que também prestamos contas, damos satisfações a essa comunidade. e aí entrarmos na discussão de maneira um pouco mais séria de arquitetura, não somente como carreira, mas como também política de Estado. Até então, nós estaremos aquém, nós estaremos absolutamente atrás de tudo que anda ao nosso redor e até onde eu saiba nós não começamos a construir uma rua ou um prédio sem o passo inicial que é o projeto de arquitetura. Um outro ponto que é importante colocar é que a sintonia e irmandade já estabelecidas aqui por nossos históricos de sucesso, fracasso, sofrência ou prazer já faz absolutamente, já torna absolutamente desnecessário rever todos os pontos que já foram colocados aqui. Então eu vou me ater necessariamente à apresentação resumida por três motivos. Sem o discurso que já foi colocado, já foi muito bem colocado, está muito bem pavimentado, sem o diagnóstico do estado da Bahia, que é um estado maior, territorialmente maior do que a França, eu vou poupar vocês disso aqui até porque os dez minutos não permitiriam, mas vou direto a um ponto até porque a nossa comissão, a nossa CEPU, ela foi montada há dois meses atrás. Então o que a gente tem para apresentar? A gente tem algumas coisas aqui para colocar porque apesar de nós não termos uma comissão, os problemas nós temos. e tendo os problemas nós temos que buscar as soluções ou pelo menos tentar dialogar a partir desses problemas. Está certo? Eu sou baiano, eu não poderia me furtar a uma imagem tão própria da minha terra. Vocês estavam achando que a programação visual estava toda branca, não? Não, não estava toda branca, não. O sotaque estava faltando, não? Então eu vou tentar usar 20 minutos. Baiano pode fazer piada de baiano, tá? Mas isso para a gente representa, essa imagem para a gente não é uma imagem só saudosista, essa imagem para a gente é uma imagem que mostra uma série de contrastes que nós temos na cidade. Porque apesar de poética, nós sempre tivemos uma cidade alta, não é? Rica, institucional e uma cidade baixa, comercial de serviços, numa condição socioeconômica cultural reduzida da parte alta da cidade. Então ela também aqui é usada como forma didática. Não só pelo meu amor incondicional à minha terra. Então vamos lá. A comissão é uma comissão recente, a origem dela é bastante recente, ela tem dois meses vizinhos e ainda não apresentou inclusive em plenária toda a sua estruturação. Ela está sendo, eu estou muito feliz aqui de saber inclusive que todo o encaminhamento é basicamente o que nós temos dado ali. Quem somos na comissão? Somos cinco conselheiros, cinco membros efetivos, Bruno de Santa Fé, Paulo Ormino de Azevedo, eu, Lóris Prantes, Ludmila de Oliveira, eu sou o coordenador nesse caso. E essa constituição ela é formada basicamente por três motivos principais. o primeiro pela prof... Opa, está vendo aqui? Eu estou voltando para a minha imagem, foi acidente ou não, ou foi... Pela proficiência técnica dos membros nos seus temas, nós temos urbanistas, nós temos pessoas voltadas a restauro, nós temos pessoas voltadas a administração pública, e pelo critério que nós temos utilizado muito que é a regionalidade. A regionalidade, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês e vocês vão entender qual é o nosso grande problema geográfico. depois pela interação entre as outras comissões, porque os outros conselheiros participam também de outras comissões e a gente não pode trabalhar ou discutir uma comissão de maneira absolutamente unilateral. Quer dizer, se eu tenho o Bruno na comissão de atos administrativos, se eu tenho a Lóris na comissão de ensino superior, eu automaticamente torno meus membros, digamos assim, atualizadores, participadores, comunicadores, questionadores também de suas próprias comissões. A gente não age sozinho pelo fortíssimo caráter de transversalidade que essa comissão apresenta. Essa ação transversa representa uma série, digamos assim, multitemática, mas que está muito clara e que também já foi, já se entrou aqui em questão. Meio ambiente, patrimônio histórico, urbanismo, aí as questões voltadas ao urbanismo, não vamos colocar o urbanismo como se fosse uma cova rasa, porque hoje restauração e urbanismo estão absolutamente linkados. A gente tem planejamento e desenho urbano, voltado ao desenvolvimento de pessoas e de cidades, isso que a gente chama de urbanidade, isso é o que é mais importante. Habitação, mobilidade, assistência técnica e interiorização. Que treco é esse de interiorização? Essa aqui é a Bahia. E a Bahia nos apresenta aqui um quadro absolutamente atípico de alguns estados. Primeiro, Salvador, hoje, tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. No fim da década de 70, quase tinha um milhão de habitantes. 20 anos depois, tinham quase 2 milhões de habitantes. E hoje nós temos quase 3 milhões de habitantes. Na verdade, se você for considerar a região metropolitana de Salvador, em que toda essa população se espraiou para a região metropolitana, a nucleação de Salvador não parou de crescer, nós temos aí na região metropolitana 4 a 4,5 milhões de habitantes. Isso significa que nessa região nós encontramos mais de 92% dos 4 mil arquitetos do nosso estado. Está aqui, olha. Aqui, aliás. Então, aqui você já consegue observar que a região metropolitana de Salvador é uma área muito pequena. Significa dizer que nós temos não cidades, mas grupos de cidades que a gente não tem sequer um único arquiteto. E nós temos o censo, nós fazemos uma série de cadastros, uma série de levantamentos para que a gente possa fazer, inclusive, a comparação, o acompanhamento e a análise. No entanto, nos últimos cinco anos explodiu o número de faculdades e universidades voltadas ao ensino de arquitetura. E isso não foi uma realidade exclusiva do estado da Bahia. Me parece que a maioria dos estados teve isso. Vamos lá. A Bahia, acho que eu tinha falado, 15,2 milhões de habitantes em 417 municípios, sendo que esses 417 municípios, aproximadamente 40% desses municípios, tem plano diretor muito desatualizados. Então, daí, fazendo esse micro-diagnóstico, a gente tem aí uma situação, digamos assim, bastante complicada da Bahia. A nossa questão geográfica, ela se rebate diretamente no seguinte assunto. Nós observamos aqui algumas nucleações do que nós chamamos dos principais municípios da Bahia. E essa área aqui do meio, aproximadamente 72% da área da Bahia, é uma área improdutiva. É uma área absolutamente carente, possuindo cidades absolutamente subdesenvolvidas. um pouco de alento vem agora com a questão da energia eólica e da energia solar, na qual a Bahia possui excelentes índices, não somente com relação à Europa, mas excelentes índices, inclusive no Brasil. Então, o investimento está sendo enorme lá, principalmente quando você sobe o planalto da Chapada Diamantina, a partir da região de Jacobina, etc. Para que a gente trabalhe numa fiscalização, significa, por exemplo, que o eixo norte-sul de deslocamento dá quase 1.200 km. O leste-oeste não fica muito menor. Então, essa escala que nós encontramos, se não for a partir de tecnologia, nós não temos o que fazer, porque nós temos casos, inclusive na Bahia, na parte de fiscalização, de arquitetos que assinam 30, 35 RRTs por mês, indicando basicamente, exatamente, indicando acobertamento. Já a investigação, o processo também, é pouco, mas a questão é que não é uma pessoa só. Entendeu? Então, a gente tem esse tipo de problema lá. Vai contratar, não é? Então, vamos lá. problemas nós temos vários. E o fato de algumas regiões estarem absolutamente isoladas, também aumenta a nossa escala de problema. E o fato de, às vezes, uma região nos procurar, por exemplo, a região oeste da Bahia, nos procurar, porque está tendo problema com engenheiros desenvolvendo projetos de arquitetura, técnicos e edificações apresentarem projetos de arquitetura, ou desenhistas apresentarem projetos de arquitetura, nos faz o que? Nos traz a obrigação de, juntamente com a comunidade local, de investigar essas situações, de buscar uma solução, e isso é tempo, e isso é deslocamento, e por aí vai. Então, como eu tinha falado, se muito embora a comissão, quer dizer, a CEPUA, ela existe há dois meses só, já há três anos nós desenvolvemos uma série de atividades voltadas à política urbana. Quais são os eixos? Sustentabilidade, resiliência, afirmação da questão da habitação e equidade social, auxílio ao desenvolvimento incentivo das economias locais circundantes, desculpe, eu repeti a equidade social ali, que foi um rascunho que a gente fez aqui hoje, e justiça social. Então, já fizemos três anos em que criamos algumas parcerias, principalmente com a municipalidade, pela própria questão de onde se rebatem as decisões sobre desenvolvimento da cidade, de, por exemplo, com a Prefeitura Municipal de Salvador, participação ativa e aconselhamento no novo plano de mobilidade de Salvador, que inclui metrô, BRT, VLT, dentre outras categorias. Depois, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Simplifica, o novo Código de Obras também, e os termos de reconhecimento de edificações conclusas. O que é isso o Simplifica? O Simplifica é um instrumento de administração e aprovação de projetos e obras dentro da Prefeitura que reduz drasticamente o tempo operacional, o tempo burocrático. Processos que normalmente levariam seis, oito meses para serem finalizados têm dois meses para serem realizados. Como é que eles conseguem fazer isso? Consultando o nosso sistema sobre a qualidade de nossas RTs, regularidade do profissional, em troca do que a gente pede, também, todas as informações que nos facilitam o desenvolvimento da fiscalização. Se algum empreendimento licenciado com a RRT do CAL não está de acordo, isso já é um indicativo de que nós temos que observar essa situação, identificar e ver se existe a necessidade de abrir um processo dentro de algumas das coordenadorias. Está certo? CECIS, Cidade Resiliente, eles mantiveram a sigla, mas é Cidade Resiliente, o Fórum Salvador Cidade Resiliente, uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Salvador e a Fundação Rockefeller. em todos aqueles qualificadores que a gente viu nas outras apresentações anteriores, ONU Habitat, etc. Salvador passa por um processo em que sua administração pública tem se reorganizado. O Simplifica não foi uma imposição do gestor da Prefeitura de mandar todo mundo correr mais rápido com os processos. Essa CEDU aqui, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, se tornou uma secretaria, quase uma supersecretaria, se equipou, se modernizou, trouxe mais gente para trabalhar e, com isso, que era uma superintendência, virou uma secretaria, regulando, inclusive, a questão de tombamentos em patrimônio histórico e também a questão ambiental. Para isso, teve que se refazer. Defesa Civil, Plano de Contingência, do Centro Histórico de Salvador, o gestor anterior a esse que está na casa, ele tinha o hábito de... Você consegue concluir um minuto, por favor? Está só fechando já aqui. Está ok, obrigado. O último gestor, ele tinha mania de derrubar as casas, os casarões antigos antes que a chuva fizesse. Agora já tem três anos que a Odesal não derruba mais uma única edificação tombada. Uma série de estudos foram feitos, nós demos apoio a esses estudos, isso é política pública. isso é infra, assistência técnica, habitação popular, junto também com o CREA. Ministério Público da Bahia, Ministério Público Federal, também associações com as promotorias, no caso do Ministério Público do Estado da Bahia, patrimônio histórico, meio ambiente e urbanismo, no caso do Ministério Público Federal, assistência técnica, suporte técnico a diversos processos. Essa é a nossa cidade, ela é muito linda, eu sou muito apaixonada, mas é uma cidade bastante contraditória. Obrigado a vocês pela atenção. Obrigado, Ernesto, do Caldo da Bahia. Eu chamo, então, o Caldo Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos, um bom dia de trabalho também que a gente teve aqui. Ah, já foi adiante, já? Bom. Primeiramente, eu queria apresentar os colegas. A gente tem ido em eventos e muitas vezes perguntam assim, poxa, o Caldo Rio Grande do Sul sempre vem com todos os membros, a gente tem costume, realmente, de vir com todos. Nós somos em cinco, na realidade, da nossa CEPURA. Nós viemos em quatro, eu sou coordenador adjunto, sou o Roberto, mas o colega nosso, que é o coordenador, ele teve problema de saúde, então ele não pôde comparecer e, em última hora, eu queria apresentar o professor Mirino, que muitos vocês já conhecem, teve várias intervenções, gosta de falar muito. Tem a Oriudes, e com razão, sempre competente, e a Marisa também, que é outra colega também, também da nossa comissão. Bom, primeiramente, eu queria dizer o seguinte, a gente estava muito ansioso para vir aqui. A nossa CEPURA também é nova, apesar do da Bahia ser dois meses, nós temos dois anos, mas nós ficamos um ano discutindo muito também lá. Então, digamos assim, esse ano nós montamos o nosso primeiro plano de trabalho. Então, por que a gente estava ansioso? Por dois motivos. Primeiro, para conhecer vocês, porque a gente conversava lá, vamos entrar em contato com a Juscelia, quem é a Juscelia, de onde é. Então, eu disse, a gente vai também para conhecer os colegas, poder conversar, conversar com o pessoal de Minas, o pessoal da Bahia. Então, isso é importante também. A gente fazia essa rede também, rede de relacionamento. E a segunda foi justamente quando a gente entrou. Aí a gente ficou pensando, de seguida, o que nós vamos fazer? Eu já vinha de uma outra administração, digamos, fui adjunto, acho, por ser mais velho. Mas eu estava na CEPUA e, na época, há dois anos atrás, era a CEPUA que, digamos, trabalhava as questões de... A CEP, desculpe. Trabalhava essas questões de CEPUA. Então, sempre vinha um colega e participava. Chegou no limite que a própria plenária do carro do Rio Grande do Sul, nós temos que montar a nossa CEPUA. E isso ocorreu no final de 2017. Na última reunião plenária, a gente definiu. Então, em 2018, com a nova administração, já entrou, e aí a gente já começou a trabalhar. Bom, então, a nossa ânsia era essa mesmo. Nós vamos partir de onde? A gente começar a poder trabalhar. Então, houve muita discussão nisso. A gente procurou, pesquisou aqui do CalBR. Então, assim, a gente... É o primeiro encontro. Se tivesse tido ano passado, de repente, a gente poderia ter produzido muito mais. E também agradecer a Jusceli, o presidente, por esse primeiro evento. Eu acho muito importante a gente ter isso. Porque a gente também já leva uma bagagem. Então, esse ano, a primeira coisa que a gente já vinha com as discussões, a gente montou o nosso primeiro plano de trabalho. Ele ficou baseado em dez pontos. Alguns são simples, é só ler. Debater e analisar a legislação existente. Esse é o primeiro. Bem como os projetos de lei que dizem respeito à política urbana ambiental. Bom, isso também... Eu sei que o CalBR faz com relação à legislação federal. A gente está pensando com a questão do nosso Estado também. Em cima disso. Acompanhar isso. Esse plano de trabalho em dez pontos vão gerar projetos. A gente tem dentro do Cal Rio Grande do Sul um planejamento estratégico. Então, ele, o próprio responsável pelo planejamento, está nos acompanhando. Então, isso vai gerar projetos. Segundo, organizar e acompanhar a representação do Cal RS em conselhos, colegiados, grupos de trabalho e demais ordens que o arquiteto e urbanista devem estar presentes. Bom, isso a gente já iniciou. E vocês vão ver no final, a gente já pode colocar alguma coisinha do que vai acontecer com relação a esse item. Realizar encontros CEPU a Cal RS com agentes políticos das esferas municipal, estadual, federal, priorizando temas urbanos e ambientais. Isso também a gente... Já esse ano, nesse ano, a gente teve um encontro. O presidente do Cal RS, Tiago, teve um encontro muito grande de prefeitos. Quatro, atuar ou encaminhar representantes para participar de grupos de trabalho e fóruns internacionais junto às câmaras de vereadores, assembleia legislativa e canos de deputados. Aí, nesse... É, eu ia falar assembleia legislativa. Cinco, acompanhar os resultados da carta aberta. Isso foi uma coisa que a nossa colega colocou. A gente não tem esse retorno também, mas a gente puder analisar por que não tem isso, o que está acontecendo, porque a gente entregou essa carta aos candidatos a governadores. A gente entregou isso em mão, a gente tem fotografado. Então, registrado isso para eles saberem o que eles receberam também, para a gente poder cobrar isso. Então, de que ponto a gente podia ver isso. Verificando propósito resultante das equipes de transição nos estados e retornos concretos de novos governos. A sexta é participar dos eventos externos relacionados à política urbana ambiental. É o que a gente realmente está fazendo por aqui. desenvolver convênios e parcerias com órgãos federais, estaduais, municipais e outros envolvidos com política urbana ambiental. Oito, contribuir na realização dos eventos nas temáticas relacionadas à política urbana ambiental. Aí mais é no UIA mesmo. No próximo Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. Isso a gente sempre acompanhou. Pela CEP, a gente sempre acompanhou os trabalhos do Seminário Legislativo do CalBR. Nono, idealizar projetos e parcerias entre os CalRS, gestores, associações municipais, para denifrando instrumentos que possibilitem resultados positivos para a gestão urbana. e frisem a importância da participação ativa do arquiteto urbanista em todo o processo de elaboração e implantação da cidade. Isso é muito o que a gente... Muitos colocaram isso aqui hoje, defendendo essa participação e na elaboração com projetos da implantação. E o último seria elaborar publicações sobre a atuação do arquiteto urbanista no âmbito de políticas urbanas ambientais, com o propósito de desenvolver a consciência urbana ambiental junto com os arquitetos, gestores, sociedade, definindo a metodologia e material de divulgação. Isso é um projeto que a gente tem também. Isso a gente está um pouquinho mais avançado. Cinco minutos só. Vai rápido agora. Se sobrar algum tempo, algum colega que quiser complementar da CEPU, pode falar. Bom, esse é o seguinte, essa é a questão das representações, que é o item 2 que eu tinha colocado. Que é o seguinte, a gente tem... Houve muitos pedidos dos municípios, a gente tem uma tradição no Rio Grande do Sul, de... E não sei se é nos outros estados, isso ocorre. Nos municípios, na elaboração do plano de educação, tem um representante arquiteto, ou seja, que o carro participe. Tem lá o CREA, tem a OAB, isso é muito comum. E a gente não... É muito poucos. Então, os municípios começaram a pedir isso, a gente começou a indicar esses nossos representantes. Bom, como é que nós vamos deixar o cara participar assim, sem um alinhamento, alguma coisa? Então, a gente criou esse evento, já vi isso discutindo desde o ano passado. Nós vamos ter um encontro com esse representante. Hoje são na base de 36 municípios, que a gente já tem representação. é um titular em suplente, então, nós estamos prevendo em torno de uns 60 municípios. Nesse evento. Na realidade, esse evento, o que a gente vai fazer? Esse alinhamento das posições, a gente sabe que os conselhos, geralmente, é político. A gente tem lá uma associação de arquitetos do município, ou o CREA, ou a OAB. Então, o que a gente gostaria? Que a gente tivesse, pelo menos, a gente sabe que o CAL é de todos os arquitetos, independente da posição política. Então, a gente, nesse evento, a gente vai disseminar isso aqui. A gente vai trabalhar em cima desse documento. Que é o que a gente tem. A gente tem isso. A gente discutiu isso também. Bom, o que nós vamos falar? Vamos fazer isso? Vamos fazer um posicionamento? Não. A gente é de todos. Inclusive, o presidente, na última parte, que participou, que participa da nossa elaboração, disse que é de todos. Então, vamos trabalhar em cima do que a gente tem. E o outro? E o outro foi esse aqui, que foi a questão da participação. Existe um evento no Rio Grande do Sul, muito grande, que participa de mais de 400 municípios. E esse ano, teve um evento na Praia de Torres, chamado Caminhos para Desenvolver os Municípios. E lá, o CAO Reis, teve uma banca lá dentro, entrou, participou do evento. Então, nós fizemos um... Lá, estava o governo do estado, estavam deputados, prefeitos, em sua maioria. E lá, então, a gente divulgou uma série de programas, que a gente teve, a questão do Atis, que houve muito interesse dos prefeitos. E o que a gente colocou mais aqui foi a questão do governo do estado, a questão da FAMURS. Bom, e teve um detalhe, tem uma coisa muito interessante, que teve uma prefeita, justamente naquelas indicações que a gente teve, uma prefeita foi lá no nosso estante, veio agradecer o CAO, por ter indicado um arquiteto. O arquiteto era do município, e ela disse que foi muito importante a participação do arquiteto na elaboração do plano diretor. Foi lá agradecer o CAO. Então, a gente teve essa resposta. Foi uma, mas já é grande coisa, porque zero é pior. Então, a gente teve, tivemos esse retorno. E mais ou menos é isso aí. Isso que a gente tem, digamos assim, de trabalho, há um minuto, então, está bom, vou fechar certinho. Queria agradecer a todos também, legal o evento, que tenha mais, eu acho que isso é importante para a gente dialogar, conversar. E é isso, obrigado. Obrigado, Roberto, do CAO Rio Grande do Sul. Agora chamamos a CTUAT. Só a última? Ah, obrigado. Muito obrigado. Então, vou chamar o CAO São Paulo. Bom, sou Nabil Bondu, que sou coordenador da Comissão de Política Urbana Ambiental e Territorial, CEPUAT, do CAO São Paulo. O nosso CAO tem um T a mais do que a CEPUA, que no regimento aprovado no final de 2017, foi incluído o termo territorial, buscando dar essa abrangência mais ampla. A nossa comissão tem cinco membros, está aqui o Paulo e a Leda, que são da comissão. A comissão tem mais o arquiteto Miguel, a Adriana Livinski e a Marta Lacreca. Mais os suplentes. Agora, o que eu queria falar sobre a estrutura do CAO São Paulo, como está hoje existindo, nós temos a CEPUAT, mas nós temos comissões temporárias também. Então, tem uma comissão temporária de deptação, tem uma comissão temporária da TIS, tem uma comissão temporária de mobilidade, tem uma comissão de acessibilidade, e acabou de ser criada uma de legislação ambiental, que dá continuidade a um grupo de trabalho que existiu até 2017, que fez o levantamento da legislação ambiental do estado de São Paulo, completa, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu não vou... Obviamente não vai dar para falar um pouco de toda essa estrutura, de tudo que está sendo feito, mas uma das preocupações nossas agora é como é que a gente funciona isso de maneira articulada, coordenada. Eu acho que é um calo com alguma especificidade, pelo tamanho, talvez o Rio de Janeiro, nós somos 56 conselheiros, então, tem condição de ter uma... as comissões que possam estar pegando cada um dos temas para poder dar conta de uma ação que é muito complexa, é muito difícil. Eu diria assim, do ano passado, a atividade mais importante foi a construção dessa carta aberta aos candidatos, que tratou de vários temas, todos esses temas, então, também os coordenadores dessas comissões participaram desse seminário, os convidados externos, então, foi um evento de construção de uma agenda, e agora, uma das principais questões é como a gente vai cobrar disso, porque não adianta fazer para os candidatos, os candidatos é um momento intermediário, está certo? Para poder, inclusive, eles se comprometerem, mas agora tem que cobrar do governador. E o que nós estamos assistindo em São Paulo é o contrário, é um processo de desmonte. A gente estava com uma proposta de avançar, de integrar as políticas, uma das questões mais importantes, no caso, acho que não é só de São Paulo, em geral, é a integração dessas políticas, de habitação, de desenvolvimento urbano, de mobilidade, de saneamento, e o que está acontecendo em São Paulo, quer dizer, hoje é um desmonte. Então, tem hoje um projeto na Assembleia, que é o projeto 001, para vocês verem a prioridade do projeto, que é de autorização para a venda das empresas que são ligadas às obras, às obras, de uma maneira geral, e também da empresa metropolitana, que cuida do planejamento das regiões metropolitanas de São Paulo. Então, há um movimento hoje contra isso, teve, antes de ontem, um seminário no IAB, que o CAO participou, e ontem teve uma audiência pública na Assembleia, então, esse processo está correndo, e agora também surgiu uma outra notícia de desmonte também da empresa, da companhia de desenvolvimento habitacional, que é a maior companhia de habitação do Brasil estadual, que é a CDHU. Então, certamente, esse é um tema, eu falei um pouquinho disso de manhã, é um tema que vai nos mobilizar muito, porque é uma questão absolutamente emergencial, a gente evitar o desmonto. Nós estamos falando aqui de ter um arquiteto em cada município, que é uma preocupação nossa, o Paulo já falou um pouco disso também, e a preocupação de ter uma atuação mais efetiva dos arquitetos, mas os lugares onde os arquitetos atuam, hoje, por exemplo, a Emplaza, o CDHU, estão sendo desmontados. Então, eu acho que nós temos uma questão, porque eu acho que essa questão não é específica de São Paulo, e acho que isso teria que estar em uma pauta nacional, que é de como nós vamos enfrentar esse desmonte e como é que nós podemos dar a volta por cima, ou seja, colocar a nossa presença importante na discussão desses temas. Outra questão que também está, claro que tem a ver com os arquitetos, mas não é só os arquitetos, é todo o processo de privatização e de concessões que estão em curso no Estado. Então, no Estado e no município de São Paulo também. Então, nós temos uma pauta aí, que é uma pauta estratégica de discutir qual é o papel do Estado. Nós falamos aqui, temos falado aqui de urbanismo, urbanismo é uma atividade eminentemente do poder público. Quer dizer, você pode até contratar projetos, contratar planos, etc., mas ela é eminentemente do poder público e nós temos hoje uma tendência que é da privatização do poder público. Bom, eu queria... Nós temos um plano de trabalho, inclusive isso que o pessoal de Minas apresentou aqui, acho que o pessoal já saiu, nós tínhamos uma proposta que é parecida, que não foi para frente ainda, a própria comissão tem um pouquinho de receio, que acha que não tem pé para fazer esse trabalho. Então, acho que seria muito interessante a gente talvez trocar figurinhas com o pessoal de Minas, isso fazia parte do nosso plano de trabalho do ano passado, nós não conseguimos tocar o ano passado, que é fazer o levantamento da estruturação urbana dos municípios. e acho que cabe também uma discussão sobre qual é o papel do CAL, quer dizer, se isso é o papel do CAL, fazer esse levantamento, ou se isso não é o papel da gente cobrar que o poder público estadual, ou o Ministério da Cidade faça. Aliás, o Ministério da Cidade fazia isso. fazia e tinha todo um levantamento da estruturação, se tem plano diretor, se não tem, se tem plano de adaptação. Então, isso é uma intenção que a gente tinha de fazer para poder, de certa forma, fazer aquilo que foi feito na legislação ambiental, lá pelo CAL São Paulo, que se fez um levantamento completo, mas foi junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Se não tivesse a parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, é um volume desse tamanho, para a gente ter uma ideia, mas é uma coisa muito dinâmica que permite para os arquitetos, quando for fazer projeto em cada lugar, poder conhecer todas as legislações que estão relacionadas com esse tema. Mas isso foi feito junto com a Secretaria, quer dizer, qual é a nossa capacidade efetiva de poder fazer isso, no caso de São Paulo, são uns 500 e, aliás, 657, acho que é isso, 657 municípios. Então, é uma coisa de uma dimensão difícil de ser levada adiante. Então, essa definição do papel, a CEPOAT também é recente, tem um ano e três meses de funcionamento, e definir exatamente qual é o nosso papel dentro dessa questão, que é uma questão tão ampla, é extremamente importante. Eu acho que, agora que nós estamos tentando coordenar com as comissões temporárias, que aí cada uma cuida de um tema, é mais fácil. A comissão de habitação, por exemplo, está, nesse momento, fazendo um papel que eu acho que é muito importante, que é discutir a contratação de projeto. porque tem sido comum, e agora foi anunciado um plano habitacional no Estado, de construção de 65 mil unidades, e o projeto vai ser contratado pelas reiteiras, dentro da lógica. Então, essa questão, quando existe uma intervenção do Estado, muitas vezes o que tem acontecido é que o projeto fica secundarizado. Então, por exemplo, esse eu acho que é um tema importante para a gente poder estar atuando, assim como a estruturação metropolitana, que está diretamente ligada à questão do desmonte da Emplaza, assim como toda a discussão que tem a ver com privatização. Eu acho que o papel do CAL, das nossas comissões, vai ter que ser muito esse de fazer interlocução com o poder público na defesa daquelas teses que nós estamos defendendo, seja na nossa aqui, na nossa cidade de perto de socorro, nas cartas que cada Estado fez, que talvez sejam mais especificidades, e construir alguns focos, porque senão nós vamos nos dispersar com muitas ações. Nós nos reunimos uma vez por mês, certo? Todo mundo tem suas outras atividades, inclusive tem outras comissões, porque a nossa comissão é uma comissão especial, tem uma comissão ordinária em que a gente participa, tem as comissões temporárias. Então, a nossa capacidade de efetivamente conseguir levar adiante os trabalhos é relativamente reduzida. Então, se nós não tivermos foco em onde a gente vai intervir, onde a gente vai participar, a gente pode se dispersar. Uma questão também interessante, o que eu vi aqui do Rio Grande do Sul, que está conseguindo ter uma representação dos municípios, porque essa é uma das questões. A gente tem recebido solicitação também de participação. Às vezes, a gente acha que nós temos que fazer uma ação mais proativa, de ter a presença dos arquitetos do CAL nos municípios como representação, mas, por outro lado, nós esbarramos, às vezes, nas dificuldades de encontrar quem represente. Então, essa é uma questão que está colocada. Eu não vou poder estar aqui, provavelmente, na hora da finalização, então, eu queria aproveitar, mas acho que tanto o Paulo como a Leda vão estar até o final, para a nossa discussão final. Eu acho que essa discussão da nossa rede e a eleição de três ou quatro pontos importantes a nível nacional, que possam se deslobrar no nível dos municípios e dos estados, e depois dos municípios, me parece fundamental para que a gente possa ter uma ação que tenha resultado concreto. Senão, nós vamos ficar fazendo trabalhos dispersos, de diferentes naturezas, e não vamos conseguir ter um resultado concreto lá na frente. Eu acho que hoje, a discussão da estruturação institucional do poder público para enfrentar a questão das cidades, a questão da habitação, garantir os nossos espaços de participação. A gente sabe que hoje há uma dificuldade em muitos estados, inclusive o nosso estado de São Paulo, está na nossa carta, mas não existe, que é um espaço de participação institucional da sociedade civil, entre os quais os arquitetos. O Conselho das Cidades do Estado nunca foi instalado em São Paulo, embora tenha sido aprovado em uma conferência. Então, eu acho que esses pontos que nós possamos eleger, eles são absolutamente fundamentais para que a gente possa ter uma ação concreta e a constituição dessa rede. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o resultado dessa nossa conversa hoje aqui, dessa reunião, tem que ser a criação de uma rede que possa alinhar, possamos trocar as experiências e possamos ter uma ação ativa e efetiva que gere resultados concretos. Outra coisa importante, no nosso caso, nós temos todas as entidades, então, o IAB é muito ativo, embora nem sempre as entidades tenham o mesmo alinhamento, as BEI, o sindicato, o IAB, o CAL, mas, de qualquer maneira, eu acho que essa ação conjunta das entidades é absolutamente fundamental, porque nós já somos fracos e, se a gente atuar de maneira fragmentada, a gente vai ficar mais fraco ainda. Então, eu acho que esse... E como o tema urbano é um tema muito presente nas manifestações, por exemplo, do IAB e de outras entidades, a gente poder estar alinhado com o SEAL e poder estar trabalhando em conjunto nessa pauta é absolutamente fundamental. Acho que é mais ou menos isso. Eu queria só... Eu lancei o ano passado, um edital do CAL, ainda de 2017, 16 ou 17, esse livro aqui, A Luta pela Forma Urbana, eu só trouxe alguns poucos aqui, mas, quem tiver interesse, depois se puder pedir, foi apoiado pelo CAL São Paulo e trabalha, resgata a trajetória da luta pela reforma urbana desde o Seminário de Habitação e Reforma Urbana de 1963, passando pela discussão do Estatuto da Cidade, na emenda pela reforma urbana, até chegando no plano diretor de São Paulo. Então, quem quiser interesse, depois entrar em contato com a gente para poder... Ou a gente enviar, ou... Eu tenho um pouquinho aqui, deve ter uns três ou quatro, só porque eu vim de Foz do Iguaçu, de outra reunião, então não deu para trazer muito, mas tem ainda disponível para todos os companheiros. Obrigado. Obrigado, Nabil. Eu vou chamar, então, o CAL... O CAL Goiás, por favor. Boa tarde. Eu sou Regina, eu sou coordenadora adjunta do CAL Goiás, já fui coordenadora em 2015, 2016 e 2017. Então, quer dizer, a gente já iniciou em 2015, e, na realidade, com atuação bem ativista mesmo. Nós também tentamos fazer o diagnóstico dos municípios, e fizemos todo o arcabouço do questionário, mas tivemos a dificuldade de enviar os questionários e não receber resposta. Aí nós buscamos o Ministério Público, que, por sua vez, em determinado momento, fosse, não, procura o CREA, porque ele tem, e não tinha, é claro. Procura o CREA, porque ele é muito organizado, ele vendeu um peixe maior do que realmente era, e não tinha. E a gente também concorda que as secretarias estaduais deveriam ter esse documento. Então, buscamos agora, mas percebemos um desmantelamento através da nova gestão, da questão do planejamento. Então, mas continuamos com esse objetivo. Temos hoje uma estrutura de três conselheiros apenas, porque o CAU Goiás tem dez conselheiros, então nós temos três na CEPUA, mas a gente criou, desde o início, uma figura de conselheiros convidados. Esses conselheiros convidados são tanto os conselheiros suplentes, ou então como a Marcia, que é da CEPUA aqui, do CAU-BR, que está sempre presente. E temos também arquitetos do município, ligados à questão de mobilidade, ligados à questão de planejamento urbano, e professores que estão conosco, presentes sempre. E isso, para nós, é fundamental, porque uma das questões que sempre marcou a nossa atuação foram os relatórios técnicos. De que forma? Desde o primeiro momento, a gente sempre teve um vínculo muito grande com o Ministério Público. Seja através da requisição que o Ministério Público faz, a CEPUA, como, por exemplo, N mais um relatório sobre acessibilidade, que nós já fizemos, sobre pontos específicos e importantes, principalmente Goiânia. E, ao mesmo tempo, nós também acionamos o Ministério Público em muita oportunidade. E existe, então, uma parceria. Já fizemos seminários juntos sobre a questão de plano de diretores, pois eles nos pediram informações sobre a revisão do plano de diretores de Goiânia. Então, nós combinamos um seminário conjunto. Nesse seminário, nós convocamos os técnicos da prefeitura, que seriam responsáveis por essa coordenação da revisão. E foi excelente, porque nós apresentamos um documento de recomendações do CAL sobre os planos de diretores. Ou seja, pontos que, às vezes, são relegados. E observamos que foram incorporados. Então, houve realmente uma participação do CAL em todas as etapas, especificamente nesse plano de diretor de Goiânia. Desde esse primeiro momento até as audiências públicas. E depois, quando nós recebemos a proposta, nós fizemos críticas sobre o plano de diretor. Algumas foram acatadas, ainda não foram enviadas para a Câmara. E agora, no mês de maio, já está previsto um... Qual o nome que nós temos? Seminário Legislativo na Câmara de Vereadores. Um dia inteiro, onde nós vamos discutir essas questões. Sobre a Câmara de Vereadores, também há outra atuação. Desde o início, nós temos uma assessoria legislativa que nos comunica dos projetos de lei que chegam na Câmara versando sobre as questões urbanas. E também recebemos diversos pedidos de comissões, comissões de justiça ou comissões urbanas, buscando parecer do CAL. Então, nós, como três conselheiros, cada um não faz mais nada, só CAL, até parece, só que não. Então, na realidade, nós precisamos, com certeza, de ter apoio. E o apoio é exatamente dos nossos colegas, que são os conselheiros que estão lá conosco, convidados, que, em determinado momento, nos ajudam nesses relatórios. E, com certeza, com primor, porque são pessoas especializadas em diversas áreas a fim do ponto solicitado. Nós temos também... Então, esses relatórios, nós, inclusive, estamos no site, que foram inúmeros relatórios. Por exemplo, nós temos próxima Goiânia, cidade de Anápolis. Então, nós participamos também do plano diretor de lá. E também estivemos com o Ministério Público, mas como denúncia, quando observamos uma aprovação do perímetro urbano exorbitante dentro do histórico do município. E conseguimos reverter. Porque houve o acatamento da promotoria, então, especificamente sobre uma área ambiental, da nascente do Ribeirão, que abastece a região metropolitana de Goiânia. Então, nós conseguimos reverter. Não todos os quesitos que nós colocamos no relatório, mas, pelo menos, parte deles nós conseguimos atuar positivamente. E aí, nessa questão também, nós atuamos muito na Câmara de Vereadores, nas comissões do Conselho Municipal de Política Urbana, e, posteriormente, também, dentro de outras atividades, que são os conselheiros participando dos conselhos, então, os conselhos municipais, conselhos de habitação, conselhos da região metropolitana. Nessa questão, estamos sempre participando das câmaras técnicas, ajudando a reescrever legislações, ajudando a questionar todas as questões do planejamento. Então, fizemos cartilhas sobre a acessibilidade, que foi muito divulgada nas escolas, e que teve um resultado interessante. Também tivemos um problema, porque nós trabalhamos muito com a denúncia também, muita gente denuncia, a sociedade denuncia. Então, temos inúmeros casos de relatórios que foram feitos nesse sentido, denúncia da sociedade, entre eles, uma questão de um patrimônio histórico, que é um edifício do Paulo Mendes da Rocha, de um clube, e que, de repente, foi desativado, seria vendido para uma igreja universal do Reino de Deus, e seria tombado, literalmente tombado. E aí, eu percebo que a atuação da Sepua foi decisiva, porque nós mobilizamos a sociedade, nós fizemos, que é também outra atividade, estar sempre na mídia, então, estar sempre, tanto nos jornais, sendo convidados para entrevistas, principalmente se tem questões polêmicas, eles adoram chamar o CAL para dar a sua opinião, e televisão. Então, isso é fundamental para nós conseguirmos delimitar o território da arquitetura e urbanismo. Hoje, nós, inclusive, fizemos uma parceria com a rede BR-Cidades, que está sendo desenvolvida pela Hermínia Maricato, e que está iniciando o seu trabalho em Goiânia. Então, nós fazemos uma ponte entre a Sepua e essa rede BR-Cidades. Estamos com a programação de fazer uma cartilha sobre o plano diretor. Por quê? Porque, na realidade, nós temos que falar a linguagem da população para explicar o que é, qual a importância de um plano diretor. Então, sair um pouco do patamar técnico para falar para a pessoa, olha, participar de uma audiência pública é fundamental, porque lá está decidindo o que você vai reclamar hoje e vai reclamar amanhã. Então, nós estamos realmente buscando muito essa questão de falar uma linguagem que é compreensível para todas as pessoas, e, ao mesmo tempo, demonstrando a importância do trabalho do arquiteto, do urbanista, e, ao mesmo tempo, divulgar que é muito importante a participação cidadã. Então, isso resume, basicamente, o que nós... Sobre a carta aos prefeitos, também estivemos buscando os prefeitos em 2016, e não só de Goiânia, mas de outros municípios, e os candidatos ao governo do Estado e deputados em 2018. Fotografamos e tal, só que depois não conseguimos audiência com o governador, porque, agora, vamos lá, vamos cobrar, porque ele aplaudiu, abriu, achou legal tal o que ganhou. Então, e, na realidade, o que nós percebemos, que hoje a atuação é muito mais de desmonte, realmente, da estrutura de planejamento, que nós já não éramos tão de excelência, e que nós estamos perdendo. Mas é isso aí, nós temos que continuar acreditando. A rede de cidades que foi citada, nós vemos como fundamental para fazer esse elan, essa ligação entre os diversos caos, porque aqui em Brasília é que está decidindo as questões de forma retrógrada, quer dizer, o que conseguimos avançar durante muito tempo está sendo decidido, e um andorinha não faz verão, mas se a gente reunir as sepúas do Brasil inteiro, com certeza a gente pode estar realmente concebendo ações que possam nos ajudar na transformação. Então, eu agradeço em nome de Goiás. Obrigado, Regina. Na sequência, eu chamo a Sepú do Calpiauí. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, nesse Encontro Nacional das Sepúas. A gente assumiu agora nessa gestão, essa comissão, que é tão importante também, ao meu ver, ao nosso ver, lá do Calpiauí, para esse planejamento, para contribuir com as cidades, para contribuir com o fomento e com a disseminação para a sociedade desse papel do arquiteto e urbanista. E a gente entrou há pouco tempo nessa gestão. Eu mesmo não tinha muito contato com o Conselho de Arquitetura, com essas ações. E, infelizmente, também a gente não... Quando entrou, não recebeu, não tinha um plano, não tinha uma ação, não tinha nada em andamento. Mas eu fico feliz, porque o que eu vou comentar um pouco e rápido aqui com vocês, sobre as ações que a gente conseguiu em 2018, e agora em 2019, a gente está potencializando, também já está fazendo esse planejamento para 2020, eu vejo na fala de várias Sepúas, e isso eu acho fundamental, que já vai, na meu ver, também facilitar esse debate posterior, essas apresentações. Também, eu gostei de ouvir, quando o Nubico falou de... Que, às vezes, o Calção Paulo vai tomar uma decisão, vai assumir alguma coisa, e nós, às vezes, a gente pensa se tem perna. Você imagina o Calpiauí com sete conselheiros, e a Sepúas com três conselheiros. Sou eu, Anderson Mourão, coordenador, Edmo Campos, que é conselheiro estadual também, e é o vice-presidente lá do Calpiauí, e o Ranieri Pierotti, também, que é conselheiro estadual. Então, aí você já vê a escala. Então, o Piauí são 224 cidades que integram, são 15 micro-regiões, uma biodiversidade fantástica. Então, para não me alongar muito, quando a gente entrou no ano passado, a gente entrou num momento muito importante, que foi a revisão do plano diretor da cidade de Teresina. Então, foi um processo que estava tomando um caminho muito midiático, de muita propaganda, muitas audiências, muitos debates, e que, na realidade, a gente teve nas mãos um documento, a minuta de lei do plano diretor, que realmente colocou todas as intenções do município, e a gente só teve, eu mesmo participei de todas as audiências, e eles, em nenhum momento, falaram nada do que realmente estava na minuta. Então, já assumimos, foi a primeira ação da Cepô, no Calpiauí, foi a revisão, trabalhar com um documento de revisão técnica desse plano diretor, que, diga-se de passagem, também foi todo trabalhado com uma empresa, consultoria externa, mais de um milhão de reais. Então, é complicadíssimo. Então, nós elaboramos, através de uma assessoria técnica, tanto os conselheiros como profissionais já atuantes na arquitetura, principalmente no urbanismo, já de conhecimento na região, lá no Piauí. E, com isso, montamos duas audiências públicas para os profissionais de arquitetura, e outros profissionais também, quem mais tivesse interesse em contribuir. Nós elaboramos uma carta de contribuição dos arquitetos e urbanistas para Terezina, para dar uma visão mais ampla para esse plano diretor, mas não só para ele, mas para servir de base para qualquer planejamento na cidade, envolvendo principalmente a questão de território, que o próprio plano diretor não abrangia. Ele não considerava Timon, que era uma cidade do Maranhão, mas que está do outro lado do rio, é ligada à Terezina por uma ponte. Então, hoje, Terezina tem 800 e poucos mil habitantes, Timon mais uns 200 e poucos, então, somos um milhão. Timon é Maranhão, mas é uma zona oeste de Terezina. Então, você, um plano diretor, não considerar isso, não considerar um metrô que existe, não acontento, mas que tem um plano do Estado para ampliação da rede, entre várias questões. A Daphne comentou, e até citou mais cedo, pela manhã, as ações da Agenda 2030, de Terezina, a Gabriela, a Flávia, são ações maravilhosas. Eu mesmo sou fã, mas, infelizmente, não entraram no plano diretor. A revisão do plano diretor do próprio órgão, que é a Prefeitura Municipal. Eles falam da RIDE, que é a integração das cidades, do entorno, não está no plano diretor. O plano diretor, Terezina, é uma ilha, todos os bairros são iguais, etc. Então, nós conseguimos montar uma carta de contribuição aos modos, como a companheira conselheira falou, lá de Goiânia, vocês fizeram isso. E estamos agora no processo de parceria com o Ministério Público, com o OAB, porque até agora o município, com toda essa movimentação que nós provocamos, ele parou. Então, não teve mais, desde o final do ano passado para cá, nenhum pio, como a gente diz lá, mas a gente está aguardando, na hora que eles voltarem, disseram, não, vocês vão aceitar as contribuições, não só do Calpiauí, mas sim dos com várias outras instituições, ou não. Então, não indo, a gente já está com o apoio do Ministério Público, o OAB e outras instituições. Também já organizamos o material para difundir essas contribuições e a própria questão do planejamento urbano, plano diretor, junto à população, que está aguardando também só essa ação da prefeitura, porque a gente quer fazer em conjunto com a prefeitura, mas primeiro ela tem que fazer um plano realmente para a Teresina e não algo genérico para pagar uma consultoria externa. Entre as contribuições, a gente colocou até a criação de um instituto de planejamento, que não tem, entre vários outros. Junto a isso, nós iniciamos o ano passado, porque também não tivemos nenhum material a respeito, nenhum andamento a seguir, mas começamos a nos capacitar em relação à própria ATIS, a Lei da Assistência Técnica para Habitação e Interesse Social, que também é outra paixão. Eu fui responsável por entrar com isso, participar de fóruns, agradeço demais o Calo Santa Catarina, que a gente pôde participar, o Calo Mato Grosso do Sul, também em Campo Grande, a gente pôde participar, os contatos também com a CODAB, e tudo o que a gente pôde absorver de informação, para hoje, a gente está criando lá, formando em Teresina, no Piauí, o primeiro, um grupo de trabalho para trabalhar a Lei da Assistência Técnica. Que depois do primeiro dia de divulgação, a gente já estava com 18 profissionais inscritos, no segundo dia, 47. Uma participação imensa de estudantes querendo participar, não vão poder ser membros, mas a gente vai fazer reuniões abertas, e profissionais de outras áreas. Inclusive, agora, nós decidimos, já desde o início, fizemos um plano de implementação da ATIES, um inicial, e que nós vamos, desde o início, agora em maio, nós já vamos apresentar publicamente para o Ministério Público, OAB, estamos com várias ações com a OAB agora, que é fundamental, junto à Comissão de Direito Urbanístico, lá da OAB Piauí, e, para trabalhar essas questões, cria a associação, o Conselho de Assistência Social, todos os profissionais envolvidos, e a gente vai, desde o início, colocar uma cadeira para eles nesse grupo de trabalho, e participar em todos os eventos, desde o início, para estar todo mundo junto. porque é uma mudança fantástica, e, como a Nádia estava comentando, aproveitei sua entrada, como a Nádia estava comentando, de ações rápidas, de ações, o que é que a gente tem nas mãos de prática, e, para mim, o que a gente tem nas mãos é ATIES. Para mim é isso, não vejo outra forma, a gente, com isso, está buscando, ao máximo possível, articular com todos, não só arquitetos, para arquitetos, até uma crítica que eu faço ao próprio Cal, porque em alguns pontos que eu vi ano passado foi arquitetos com arquitetos, então é interessante a gente discutir habitação, discutir regularização fundiária, discutir com quem está sofrendo mais com aquilo, e não com quem, às vezes, você tem eventos que você tem que pagar mais de dois mil reais para participar, você vai discutir com quem a habitação. Então é complicado, e a gente quer desde o início, popularizar, publicizar isso, e eu acredito que vai ser muito bom, porque já está começando com um impacto muito grande. Hoje até conversei também, fiquei muito feliz pela manhã, com a apresentação da Sandra, gostei bastante, para a gente respirar um pouquinho, nesses anos que a gente ainda vai ter, e também conversei hoje pela manhã com o pessoal da CODAB, com a... não, a Adriana foi pela manhã, agora tarde com a Sandra, Sandra Marinho, que ainda está à frente lá também. Ah, com ela? Ah, sim, eu estava do mesmo jeito, só que eu não tenho tempo que a manhã de manhã eu já saio, mas eu consegui falar com ela. Pois é. Mas, de qualquer forma, e o que eu tive de retorno também me deixou mais feliz, porque eles estão num momento de transição, que é de até todo mundo, eu tenho certeza, que não só eu fiquei com frio na espinha, mas todo mundo. E que essa transição, eles estão animados, porque, com as próprias palavras dela, o que foi feito até agora, não tem como nenhuma gestão chegar e dizer, olha, não vai dar, a gente vai querer fazer uma coisa nossa com a nossa cara, porque o impacto já é grande. E a gente quer levar eles lá, lá em Teresina, nessa própria reunião, com todas essas instituições, para mostrar isso, porque é onde tem que estar, principalmente, não só, mas principalmente, que é juntar as entidades públicas. Então, isso é o que a gente trabalhou. E, uma última coisa, já falei, na revisão do plano diretor, a questão da ATS, e a carta de contribuição, a carta aos presidenciáveis, também a gente participou, no ano passado, lá em São Paulo, levou aos candidatos, ano passado, e também não tivemos resposta, então é uma coisa que a gente tem que resolver em relação a isso. E, por último, a gente está fazendo uma parceria, nesse momento, com a UAB, é agora do início do ano, para criar seminários de política urbana, e também um conselho estadual de desenvolvimento urbano. É entendimento da UAB também, não só nosso, e é legislação, é tudo que já está aí, a gente tem que fazer cumprir, que as prefeituras têm que ter, arquitetos e urbanistas, têm que ter profissionais para planejar a cidade, e esses profissionais somos nós. Então, vamos ter ações itinerantes, junto com a própria UAB, a Comissão de Direito Urbanístico, nesse sentido. E acredito que é isso. Eu fico feliz, novamente, de ter ouvido que nós estamos todos caminhando no mesmo sentido, com ações parecidas, embora não estejamos conversando muito, mas ações parecidas, e acredito que vai ser muito enriquecedor esse debate posterior. Muito obrigado. Obrigado, Anderson. Anderson, só para informar, ali fora tem um café servido, então a gente pede que as pessoas busquem e voltem para a mesa, a gente vai poder interromper, tem pratinho, e quando sair, sai um de cada vez, para não haver uma evasão da apresentação do Calto Alcantins, por favor. Olá, boa tarde, tudo bom, colegas? Meu nome é Lúcio Cavalcante, sou arquiteto e urbanista, professor universitário, servidor público da Prefeitura de Palmas, e já milito nessa área de habitação, regularização fundiária, política urbana, já faz um bom tempo, desde que me formei. Antes disso, também atuando um pouco nessa parte de movimento estudantil, com a Feneia, e nas próprias universidades. Há pouco tempo atrás, também, a gente trabalha muito com a questão do IAB, e eu sou conselheiro, nesse atual mandato, pela primeira vez, participando mais ativamente do Cal, já contribuindo anteriormente, principalmente com a CEPUA. A CEPUA Tocantins, do Cal Tocantins, a gente estava até discutindo com a colega um pouco antes, acho que no surgimento das CEPUA, a CEPUA do Cal Tocantins é uma das primeiras, a gente já desde o momento que foi criada a nacional, a gente instituiu também a CEPUA Tocantins, com várias ações que já foram feitas anteriormente. A gente fez aqui um resumo das ações que a gente vem fazendo por último. Bom, parecido com o Piauí, nós também somos um grupo coeso e muito pequeno. e a CEPUA, por ser uma comissão extraordinária, demanda também nossos trabalhos em outras comissões. Só que também a gente utilizou a tática, parecida com a de Goiás, de trabalhar com colegas externos da instituição, o que até é muito interessante, porque permite uma coesão maior e uma comunicação maior com outras entidades da política urbana. Universidade e tudo mais. A nossa atual formação é a arquitetura urbanista Josi, que está aqui presente também conosco, que é coordenadora de junta, eu e o professor Luiz Ildebrando, que já foi também nosso conselheiro federal, hoje é nosso vice-presidente, e já contribuiu também com a CEPUA nacional nessas discussões de formação de todas essas políticas. Outras entidades que fazem parte formalmente da nossa CEPUA, até o ano passado a gente tinha uma indicação da OAB, da Comissão de Direito Urbanístico, da OAB, mas entrou uma nova gestão e possivelmente eles estão tirando essa comissão deles. Mas nós temos a presença de dois membros de universidades, também arquitetos, o Lucas e a Juliana. O Lucas já foi nosso presidente do CAL Tocantins, e a professora Juliana também já foi conselheira estadual. O professor Basoli, que era o nosso indicado pela comissão da OAB, mas é ligado às universidades, no caso, à Universidade Federal, e também aos laboratórios de pesquisa de desenvolvimento urbano e direito urbanístico. E uma indicação do próprio do Ministério Público do Tocantins, através do CAOMA, que é o Centro de Apoio de Meio Ambiente e Política Urbana, a doutora Marli, analista ambiental efetiva do órgão. Algumas das ações em andamento que a gente vem trabalhando nos últimos tempos. A comissão foi instituída, como eu falei anteriormente, desde o início dessa discussão. Quando nós assumimos o ano passado, a gente teve a incumbência de dar andamento nesses trabalhos que estavam sendo feitos, então, acompanhamento de legislações, várias questões específicas. A gente até queria que a gente tivesse a possibilidade de fazer planejamentos das nossas ações, mas os problemas chegam a rodo e acaba que a gente tem que correr atrás para tentar resolvê-los. Algumas das ações em andamento que a gente trabalha nesses tempos. Reuniões para articular novas parcerias, já desde o primeiro dia que tomamos posse, instituímos essa comissão novamente, já saímos para tentar rearticular todos esses órgãos, todas essas parcerias, para dar continuidade. Então, a OAB, Ministério Público, universidades, várias outras entidades, para manter essa coesão. Já de início, também, a gente assumiu as discussões da assistência técnica, trabalhando isso junto com outros órgãos também. Promovemos um evento, junto com as prefeituras e o governo do Estado. Já no início do ano passado, onde foi reunido pelo governo do Estado para discutir o novo marco da regularização fundiária, eles fizeram uma reunião que reuniu boa parte dos prefeitos e dos representantes dos municípios do Estado. Nessa ocasião, a gente ofereceu para o CAUTA presente nesse evento, discutindo a ATIZ especificamente. E aí foi um momento bem interessante que a gente pôde dar muita visibilidade para essa política. Esse evento, já em seguida, nos permitiu fazer uma articulação com o governo do Estado, dentro da Secretaria de Habitação do Estado. Nós temos um problema muito sério lá, que eu acho que outros estados não vivem, porque governador nenhum segura na cadeira. Praticamente, nos últimos oito anos, a gente teve um governador a cada ano com problemas jurídicos. Agora é a primeira reencaminhamento de um governador, porque a gente teve a oportunidade de conversar com a equipe técnica dele. Então, do ano passado para cá, a gente vem tentando afinar essas parcerias e tentar incentivar a ATIZ também junto ao governo do Estado. Ainda com relação a essa política, nós promovemos no final do ano, em parceria com o CalBR, o Seminário de Empreendedorismo, que teve como eixo principal a questão da assistência técnica. Então, tivemos várias oficinas lá que nós pudemos trabalhar com as universidades, os alunos, para discutir esse tema, e também os parceiros, novamente o Estado se fez presente, membros da prefeitura. E, no ano passado, nós não conseguimos cumprir a nossa meta, apesar de todos esses trabalhos junto à ATIZ, nós não conseguimos cumprir nossa meta de investimento dos nossos 2%. É um valor muito pequeno, mas a gente estava tentando fazer outras ações. Esse ano, a gente já está promovendo, agora, para o meio do ano, a publicação do edital, para poder dar seguimento a isso com os recursos que são destinados para essa política. Também, com esses atores diferentes, nessas parcerias diferentes, a gente vem discutindo a questão da regularização fundiária. É uma questão que o Ministério Público tem bastante interesse, e aí busca no CAL, Tocantins e na Sepua, uma parceria para avaliar qual a abrangência disso, quais são as consonâncias ou paralelismos com relação ao meio ambiente, e tudo mais. Apesar de ser uma cidade planejada, na última revisão de plano diretor, nós detectamos quase 300 ocupações irregulares na cidade, e o Ministério Público vem fazendo esse acompanhamento. Então, é um tema muito delicado para a gente tratar. Aqui são algumas imagens dessas articulações. Aqui uma reunião com o Procurador-Geral do Ministério Público, para continuar essas parcerias que a gente já tinha. As reuniões que a gente tem com a equipe do CAOMA, que é a equipe técnica de apoio aos promotores. Um seminário que foi promovido com apoio do CAU-TO, mas promovido pelo Ministério Público, tratando especificamente da regularização fundiária. Foi um evento promovido durante um dia todo, transmitido pelo Ministério Público para todas as promotorias do Estado, e que reuniu várias pessoas que trabalham com essa temática. Tanto referente à nova lei, quanto às preocupações que o Ministério Público, de maneira geral, tem com relação a isso. Aqui algumas imagens de notícias veiculadas nesse meio tempo. Ações com relação a essa questão da regularização fundiária, a questão dos loteamentos irregulares. Algumas notícias referentes a essas parcerias e reuniões que a gente teve com o Estado com relação à ATIES. E aqui algumas ações desse ano já. do final do ano passado para ir desse ano, já que a gente está trabalhando. A CEPUA e nessa gestão. O debate da Carta das Cidades com os candidatos a governo de 2018, nós conseguimos articular com quase todos os candidatos. Infelizmente, com o que ganhou a eleição, a gente não conseguiu articular pessoalmente, mas fez chegar a ele o documento. Não temos respostas oficiais do governo, apesar de que setores específicos, a gente vem encontrando abertura para conversar e dar andamento em algumas questões com o Estado. A participação em conselhos de desenvolvimento urbano e habitação, pelo menos nas principais cidades do Estado, principalmente Palmas, Araguaí e Negurupi, também com essa política de indicação, ou de conselheiros desses locais, ou de colegas que fazem parte do dia a dia do CAL. O acompanhamento da revisão de planos diretores, de maneira geral, a gente tenta fazer esse controle no Estado todo, junto com uma parceria com o Ministério Público, através deles é que a gente faz essa cobrança, principalmente. E o plano principal que a gente acompanhou foi a revisão do plano diretor de Palmas. É um caso curioso, porque a gente tem uma lei de 2007, que é o plano diretor participativo, trabalhado no espírito do Estatuto das Cidades, e demandava revisão agora em 2017, 2018. A Prefeitura de Palmas, através do Instituto de Planejamento, propôs uma micro-revisão do plano, que deveria ser feita em três audiências públicas. O CAL se mostrou totalmente contrário a isso e levou esse caso para os parceiros. O Ministério Público se manifestou e deu uma outra roupagem para isso. Ao longo desse processo, que foi bem tumultuado, sempre a Prefeitura é preocupada com essa questão das datas, de prazos e tudo mais, é uma revisão de plano diretor que o Ministério Público emitiu três recomendações. E aí as recomendações são, antes do ato mesmo de entrar juridicamente contra uma determinada demanda, essas recomendações é o instrumento que o Ministério Público utiliza. Então, são muito poucos locais que a gente vê uma política dessa com tantas recomendações como foi feita lá. O que mais? Depois, justamente por conta dessas recomendações e da atuação da CEPU e do CAL, o processo demandou bem mais trabalho por parte do Poder Público, tentando dar uma roupagem de maior participação ao processo. Depois da lei aprovada, nós fizemos em parceria e a pedido do Ministério Público a avaliação desse documento. Foi feito o documento técnico e está sendo hoje, já nas mãos das promotorias, analisado se vai dar seguimento a questionamentos com relação a essa lei. Em paralelo a isso, várias outras legislações que vêm sendo revisadas por conta desse novo plano diretor, que a CEPU também faz esse trabalho de acompanhamento e avaliação. No caso do IPTU, não IPTU progressivo, mas revisão de plantas de valores, que a gente até viu em vários outros municípios acontecendo. No caso de Palmas, foi feito uma... Os valores aumentaram demais, sem ter uma avaliação real da cobrança desses valores. Foi feita uma parceria com a OAB, e foi questionado isso junto à Justiça, e foi derrubado judicialmente uma ação também da CEPU e do CAL, junto com esses parceiros. Avaliação do processo simplificado de licenciamento, de alvarás e abítices. O acompanhamento nas revisões atuais que estão sendo feitas de todos os nossos códigos de obras, postura, parcelamento e uso do solo. E aí, um dos projetos que a gente está trabalhando esse ano, que é um dos mais interessantes que a gente tem para trazer para vocês, que Palmas é o nosso laboratório urbanístico lá. E esse ano faz 30 anos, aniversário de 30 anos, e nós temos alguns eventos, ao longo do ano, algumas questões a serem trabalhadas. A primeira, nesse primeiro semestre, foi a organização de um concurso de fotografia, justamente nessa, talvez em consonância ao pensamento do colega do Piauí, não ficassem na conversa com os profissionais. Então, um concurso de fotografia aberto para toda a comunidade, mostrando realmente o que a comunidade enxerga de positivo, negativo, com relação à arquitetura, urbanismo e meio ambiente da cidade. Esse concurso, essa semana, está sendo feito julgamento, e nós vamos levar a exposição para vários locais da cidade até o final do ano, para ajudar nessas comemorações. Um outro evento que a gente vem planejando é um seminário maior de Palmas, 30 anos. Nós conseguimos reunir todos os cursos de arquitetura da região metropolitana de Palmas, dos vizinhos. São seis, sete cursos. E que a gente vai fazer um grande seminário discutindo tudo o que a gente já tem levantado nesse meio tempo. As conversas com a prefeitura de Palmas são um pouco mais complicadas, por conta de todos esses questionamentos que a CEPU e o CAL fazem, mas, ultimamente, também o Instituto de Planejamento vem procurando para somar nesses trabalhos. E, por último, e aí fica o convite a todos os colegas, e, principalmente, a CEPU, a nacional. A gente vai até encaminhar depois um pedido formal. O IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, vai promover, no final do ano, o Seminário Nacional de Direito Urbanístico. E esse ano vai ser em Palmas. Dentro da programação vai ser incluído um pequeno debate também sobre essa questão do Palmas, 30 anos. E é até interessante, o seminário é uma referência na nossa área, reúne os juristas, os advogados, mas também todos os nossos colegas, geógrafos, arquitetos, que militam na área de Direito Urbanístico e Planejamento Urbano. Aqui algumas imagens desses andamentos. Esses sorrisos aqui são falsos, porque aqui a gente senta para negociar, mas está todo mundo ali. E aqui o cartaz do nosso concurso de fotografia e as reuniões que a gente vem fazendo para esses trabalhos do Palmas, 30 anos. Todos esses aqui são coordenadores dos cursos de arquitetura, de pós-graduação, de Direito, todos envolvidos nessa área. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Na sequência, a gente chama o Rio de Janeiro. Alô. Oi. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Lucas. Estou coordenando a CEPU lá do Rio de Janeiro desde o ano passado. É uma comissão que já existe lá no nosso estado desde o começo do CAL. E fazem parte dessa comissão outros quatro conselheiros, a Luciana Chimenez, Henrique Barandier, Sandra Sayão e Lúcia Borges. Vou falar rapidinho do trabalho que a gente fez no ano passado. E começando um pouco pela estrutura. Assim como o Nabil falou de São Paulo, a gente também tem outras comissões temporárias que acabam atacando alguns temas temáticos que são afetos à questão do planejamento urbano também. Também temos a comissão temporária de acessibilidade, a comissão temporária de assistência técnica, na Catiz, e a comissão de equidade de gênero. Então, de forma geral, acho importante a gente pensar a CEPU trabalha de forma transversal, não só com essas comissões, só com essas temporárias, mas com as outras também. Na ideia, desde o começo aqui das nossas conversas, a gente tem falado da importância do papel do arquiteto, das negociações, como a sociedade não tem referência na figura do arquiteto, como os políticos não têm. Acho que o nosso trabalho tem que ir muito para... Além da institucionalidade. A gente tem que falar do... O arquiteto tem que ser candidato, o arquiteto tem que conversar com o prefeito. Acho que o arquiteto ainda, e o conselho, tem que conversar muito com a sociedade ainda. O CAL, nos seus poucos anos de vida, ainda é muito fechado em si. Para isso, a gente tem os projetos, dentro dessas comissões, a CEPU não é diferente, a comissão de assistência técnica, para a gente, é central nesse diálogo com a sociedade, os movimentos sociais, especificamente os movimentos sociais de luta por moradia. A gente constrói um fórum permanente de atis, que estão presentes, sim, às instituições, mas também aos movimentos sociais, às representações comunitárias, de favelas. Com esse foco, a gente fez o edital de fomento à assistência técnica, para fomento direto de alguns projetos. Isso é importante, a gente dá respostas concretas. A gente não só fica fazendo cartilha, cartas e tal, que é importante, é um acúmulo teórico, mas a gente tem demandas também concretas que a gente pode realizar e servir como experimentos, piloto e tudo mais. No âmbito da CPU, a gente também, assim como os outros estados do país, também participamos lá do Encontro de São Paulo, na realização da carta e tudo mais. A gente fez uma carta aos candidatos ao governo do Estado, deputados estaduais, pegando um pouco a base da discussão nacional. Fizemos uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado, convidamos todos os candidatos. Os principais foram, infelizmente, o que ganhou, não eram dos principais. Tivemos uma grande surpresa lá no Rio de Janeiro, uma péssima surpresa, de rir de passagem. Inclusive, é um governador que, no seu plano de governo, o seu único item sobre habitação é abrir vielas das favelas para passar a caveirão. Então, esse é o nosso governador, que segue uma linha nacional e tudo mais. A CPU tem, acho que ela tem esse teor claro, de debate com a sociedade. Algumas comissões falaram também como ela é demandada pela mídia para dar pronunciamento sobre leis, projetos, planos. Isso é um papel muito importante. A gente fica muito contente que o CAL tem sido procurado para dar esses opinamentos. E a gente tem como costume, na medida em que a gente é demandado ou certas leis estão em tramitação, nas casas legislativas a gente monta grupos de trabalho internos da comissão para discutir e aparecer ou opinamentos, simples opinamentos. Foi o caso da lei de uso e ocupação do solo, o Código de Obras, o plano diretor de Interói, especificamente, lei de mais-valia, lei de loteamento e outras mais. A gente tem isso em âmbito municipal. E teve também uma articulação forte para aprovação de um PL sob assistência técnica, que era de autoria da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada. Mas o projeto de lei continua tramitando na casa e a gente batalhando para a sua aprovação de regulamentação municipal na capital fluminense. No espírito de ampliação e participação da sociedade, o CAL nesse diálogo permanente, a gente também, além de chamar os parceiros para participar dos nossos fóruns, a gente costuma participar de alguns fóruns também permanentes, como o Conselho Popular de Favelas do Rio de Janeiro, outros fóruns institucionais, como os Conselhos de Política Urbana. Vai ser instituída a Câmara Metropolitana do Estado, em breve, porque a lei foi aprovada no final do ano passado, em questão da participação, até comentei na hora do almoço, a participação fica um pouco prejudicada, porque a representação da sociedade civil, segundo o governador, vai ser escolhida através de lista tríplice. Então, temos aí um problema. Também uma articulação muito forte, principalmente com o núcleo de terras e habitação da Defensoria Pública, um início de conversa com o Ministério Público. Outros parceiros que são muito importantes para a gente, porque a gente tem muito trabalho, são cinco membros da comissão, a gente não consegue dar conta, e algumas parcerias que não envolvem recursos, repartem recursos, nada disso, mas trazem resultados concretos. A gente tem uma parceria com o Observatório Social, que é um levantamento de RRTs, obras públicas, parceria com a Casa Fluminense, que é uma outra ONG, que faz esse levantamento, que o Carl Minas mostrou, dos planos setoriais e tal, só que, no caso lá, especificamente da região metropolitana, uma parceria que a gente começou esse ano, ano passado, com o Observatório das Metrópoles, lá no Rio, no Ipur, da FRJ, que a gente realiza debates, seminários, fizemos já sobre avaliação do PAC, seminário sobre autogestão habitacional, sobre o Porto Maravilha, e que venham outros. Também, através do patro... Como falei, a CPO é uma comissão transversal, embora o Carl tenha um edital todo ano sobre patrocínio cultural, esse ano, ano passado, desculpe, foram premiados os três projetos que também têm muita relação com a atuação da nossa comissão, que é o projeto do Observatório de Favelas, na Maré, um do Plano Popular, das Vargens, que é a região do Oeste do Rio de Janeiro, e um outro projeto, a região suburbana do Rio de Janeiro, que não dá para me ater muito. Para terminar, porque o meu tempo está acabando, eu queria falar um pouco dos desafios que a gente tem para esse ano. Como eu falei, boa parte das iniciativas que estão colocadas são muito focadas na capital. O Rio de Janeiro, temos esse problema. A capital, durante todos os esforços, recursos e tudo mais, não só no Carl, mas a gente, infelizmente, no Carl a gente reproduz um pouco essa lógica. O nosso desafio é de interiorizar um pouco as políticas, os debates, as discussões sobre os projetos de lei, a relação com a sociedade, isso eu coloco muito claramente como um desafio nosso. A gente tem, a partir da gestão do ano passado, que se iniciou no ano passado, o Carl Rio de Janeiro tem regimentalmente que realizar anualmente um encontro com a sociedade. A gente se impôs no desafio de realizar quatro encontros com a sociedade por ano, sendo três deles no interior. a gente conseguiu ano passado, a gente vai tentar realizar, vamos realizar nos dois próximos anos também esses encontros no interior, que aí já é um espaço de debate para as realidades locais e tudo mais. Mas a gente tem que apostar mais nessa interiorização, sim. Um outro projeto que a gente tem para realizar esse ano, que é decorrente da resolução do CAU, a QBR, da uso do recurso de reserva de capital. Lá no Rio, cada comissão elencou alguns projetos para usar essa verba extra. A CEPU ainda está definindo um pouco esse projeto, mas a ideia é a gente fazer um edital de contratação mesmo, mas é um edital de produtores para a realização de vídeos, fazer uma espécie de websérie sobre política urbana, temática mobilidade, saneamento e habitação, para circular fora, não no âmbito dos arquitetos, da sociedade em geral. A gente foi numa discussão, por exemplo, o Enem, ele tem o último, não sabemos os próximos Enems, mas os últimos Enems tinha a política urbana, estava volta e meia sendo tocada nas provas, de como o ensino, os estudantes de ensino médio talvez fossem um público-alvo desse tipo de série e tudo mais. A gente também, como foi falado, a gente vai receber a CEPU lá no Rio de Janeiro no final do ano, acho que a gente tem que conversar um pouco melhor sobre isso, acho que a gente pode afinar um pouco no próximo tema aqui do evento, mas acho que é um anseio para além de discutir os debates locais, os causos UF discutindo um debate nacional também, para isso que tem a ideia da rede e tudo mais, a gente tem que aproveitar essa ideia da itinerância para isso também. e outro desafio, é o interno nosso, queria também, já que aqui é um momento de troca, eu fiquei, vi uma apresentação do assessor técnico do CAL de Minas, a Isabela é assessora aqui da CEPU, do CAL BR, queria saber também se os outros conselhos têm essa estrutura, invejei, sinceramente, nós não temos uma assessoria técnica na comissão na comissão de política urbana, acho que isso prejudica, né, a sequência, para dar sequência dos nossos trabalhos, porque quando todos falaram, conselheiros têm trabalho, têm outras coisas a fazer, e não estão no cotidiano no conselho, então, uma assessoria técnica é de extrema valia, a gente pretende para o próximo ano, sei lá, a gente conseguir consolidar isso. Obrigado. Eu vou abrir uma sessão, a conselheira Nádia quer fazer um questionamento para o Lucas? Conselheira, por favor. Duas questões rápidas, especificamente para o Rio de Janeiro. Uma, a gente tem notícia que Mariana Bicalho e as mulheres são muito organizadas, e não sei se a Sepua está se dedicando a vincular uma agenda urbana feminina dentro da Sepua, se há essa articulação, isso é uma questão, e eu achei que você ia falar do apoio do CAR ao Rio de Janeiro ao Congresso e à Rio 2020, então, se você não falou, fale, que nós estamos aqui, São Paulo tem uma comissão especial para o Congresso e vocês, mais do que ninguém, estão interessados nessa questão. sobre a primeira questão, além da Mariana, temos outras conselheiras que têm um tema da equidade de gênero com um tema muito caro, por isso, falei no começo, a gente tem uma comissão específica para tratar isso, mas também é uma comissão que tem que ser transversal, dentro da nossa comissão, a Luciana faz muito bem esse papel da conversa, a outra conselheira, do diálogo com a comissão de equidade de gênero. No ano passado, quando a gente ainda não tinha, por exemplo, essa comissão da equidade de gênero, foi a Sepul que promoveu o evento do mês das mulheres e discussão da mulher na cidade e tudo mais. Então, é assim, a gente tem um permanente diálogo. E sobre a questão da OIA, não sou a pessoa mais indicada para responder essa questão, mas a gente tem a... recentemente, talvez tardiamente, a gente criou uma comissão também específica para a discussão da OIA. Então, é isso. Claro que internamente talvez falte um pouco mais de diálogo nesse quesito, mas talvez a comissão de ensino e formação, além da comissão específica para tratar da OIA, a CEF seja uma comissão que tenha interagido mais. A Sepul precisa dessa interação, uma interação maior. Uma das coisas que foram colocadas para a gente como tarefa para a reunião em novembro da Sepul lá no Rio é a discussão da OIA. Então, a partir dessa tarefa talvez a gente tenha que entrar um pouco mais no debate. Obrigado. Obrigado, Lucas. Agora a gente chama a Sepul do Calceará. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ser bem breve, até porque, como a Joseli falou, acho que o mais importante do encontro de hoje é a gente tentar chegar em uma agenda e encaminhamentos. Eu estou na Sepul desde o ano passado também, quando assumi como coordenadora. Ela já existe desde o começo também do Calceará, mas, quando a gente entrou, não tinha nenhum planejamento, não tinha nenhum plano. E a composição da gente é sou eu que sou coordenadora, o Edilson Aragão e o Daniel Rodrigues. nós também não temos assessoria, Lucas, então, também fiquei com um pouco de inveja. É, um assessório ou outro, exatamente. Por vezes, a gente tem convidados especiais, mas isso não está estruturado, como outros causos colocaram, que são pontuais, assim, quando a gente tem uma demanda específica, a gente chama uma pessoa para participar da nossa reunião e contribuir com o debate. Sobre as ações do ano passado, a gente promoveu uma roda de conversa com a Eloise Mudo, que fez um trabalho de assistência técnica lá no Rio Grande do Sul, ela é cearense, mas estava trabalhando no IAB do Rio Grande do Sul e trabalhou no Edital, também, que foi o cal que promoveu, então, ela colocou a experiência dela lá, certo? E foi muito bom, porque foi o início desse debate da ATIZ no estado do Ceará, porque a gente nunca tinha tido nenhuma ação desse tipo e ainda é um tema muito desconhecido entre os profissionais, entre estudantes, etc. E, como alguém pontuou, não sei se foi o colega do Piauí, que eu acho que é um caminho que a CEPO deve, é uma bandeira que ela deve levantar muito forte. Depois da roda de conversa da Eloise Mudo, a gente promoveu um seminário, um seminário de ATIZ, onde a gente trouxe convidados da academia para ver, ter a visão da academia sobre o tema, também um representante do CAU, que no caso foi o Heitor, que é presidente do CAU Alagoas, obrigada. E também a gente trouxe uma moradora de um assentamento precário, lá de Fortaleza, que foi beneficiada com assessoria do Arquipete, da UFC, que é a Federal de Ceará, para também entender qual foi a importância, os limitantes, os dificultadores desse trabalho de assessoria pela visão do morador, de quem se beneficia. E aí, para finalizar as ações do ano, a gente lançou um edital de ATIZ, então foi um gradativo, a gente começou com roda de conversa, foi para um seminário, lançamos o edital, pequeno, porque o nosso recurso é pequeno, foi de 30 mil, e a gente contemplaria até três projetos de 10 mil reais. Então, são projetos mais, realmente, para a gente ter alguma coisa prática, apesar de que o valor seja ainda muito pequeno, mas, para quem não tinha nada, é alguma coisa. Só que, no edital, a gente contemplaria até três, e só duas pessoas se inscreveram. Então, a gente vê como o tema ainda está tão obscuro, tão desconhecido. por isso que eu digo que eu acho que um dos papéis da Sepua é realmente levar não só para arquitetos, mas para a população, porque eu acho que quando a população tomar ciência do que é a Lei 11.888 e começar a se somar com o Cal nessa luta, eu acho que a implementação das políticas públicas vão ser mais facilitadas. Além disso, eu trouxe aqui para vocês só um exemplo de um dos projetos que foi selecionado, que no caso é a readequação de uma unidade familiar para acessibilidade, que tinha um morador cadeirante, e de uma ocupação também bem precária lá em Fortaleza, que é a comunidade Marrocos, fica no bairro do Bom Jardim, que é um dos mais pobres de Fortaleza. Então, assim, uma ação bem... Vou passando aqui só para a gente ter uma ideia mesmo. que o Caú financiou, proporcionou esse projeto para essa família que não tinha condições de arcar. E aí a gente está tentando articular, fazia parte do edital a articulação para a construção desse projeto. Porque aqui a gente contemplaria só o projeto. Então, com o depósito de construção da região, então está tentando se articular para viabilizar a construção disso. quem ganhou, esse daqui é o projeto do escritório Yuri Nobre. E o outro, a gente não... Assim, eu trouxe esse daqui só a título de exemplo mesmo. Mas ainda não se iniciou o outro. Então, aqui a gente vê fotos de como é a situação lá, uma ocupação realmente bem na periferia de Fortaleza. E aqui ainda é o Instituto Preliminar, que ele entregou para a gente. Aqui algumas conversas. E aí, assim, como eu falei, só dois escritórios se inscreveram no edital. Então, eu acho que o nosso desafio para esse ano é reformular o edital, repensar formas. Eu acho que essa ação aqui da gente conhecer as outras formas de atuação fortalece bastante. Eu acho que dá novas ideias, a gente, enfim, se fortalece. e isso, eu vou também retomar a questão da Atis, que eu acho que ela beneficia camadas mais, as camadas mais carentes da sociedade. E que isso também rebate no nosso campo de mercado até, porque a gente vê que aquilo, fazer projeto de interiores ou de arquitetura convencional está bem inchado, pelo menos em Fortaleza, é, assim, uma coisa incrível. Então, você unir essas ações políticas para desenvolver a Atis, você resolve diversos problemas e beneficia camadas mais pobres da população. deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. Pronto, é isso. Espero que na nossa conversa, na nossa agenda aqui, saiam bons encaminhamentos e obrigada. Obrigado, Jéssica. Eu chamo, então, o Calde Santa Catarina. Boa tarde. Eu não sei vocês, mas eu me tiro a informação de que a CEPU tinha bastante trabalho. Então, em Santa Catarina, a gente tem um volume bastante grande de demandas, assim como os demais CEPUAs apresentaram. E a gente trouxe aqui tanto os trabalhos realizados em 2018 quanto as continuidades em 2019. Então, eu sou a Jaqueline, atualmente estou como coordenadora da comissão. Hoje está presente aqui a conselheira Silvia, que é a coordenadora junta, a nossa assessora Maiara, e temos o prazer de ter a presidente também conosco nesse momento que é tão importante desse encontro nacional. A gente tem duas assessorias hoje, e uma transição, na verdade, e a gente fica muito feliz, porque a Maiara que está conosco, ela também está à frente do PGI. Então, para a comissão, isso é bastante importante, fazer essas integrações dentro da questão da política urbana e ambiental. só em 2018, a gente também participou do Seminário Nacional em São Paulo, fizemos frente junto aos candidatos, com a carta aos candidatos, nessa nossa cidade pede socorro, e também, assim como os demais, não tivemos muito retorno dos candidatos. Só para ter um entendimento, dentro de Santa Catarina, a gente tem bastante solicitação das prefeituras para a representação de arquitetos junto a conselhos, fóruns. Aqui são as atividades de 2018 e 2019, mas a gente tem hoje, mais ou menos, 80 representantes no estado de Santa Catarina, dentro dos municípios. Então, em 2018, foram 17 deliberações que a gente teve, 27 deliberações para a representação regional, e esse ano a gente já teve duas, então dá uma média de quase duas deliberações, quatro arquitetos sendo indicados por mês, as nossas reuniões são mensais, fazendo essa frente, então, mostrando o papel do arquiteto junto aos municípios. Diante disso, a gente vê que há algumas dificuldades na conduta desses representantes, porque nem sempre eles estão representando o que o CAL pensa. Nesse sentido, a gente trabalhou essa deliberação 17 em 2018, pensando na conduta desse representante, ele assina um termo de responsabilidade, um termo de compromisso com o CAL, e aí, evoluindo para esse termo, a gente está já em fase de finalização, é feito o manual do representante. E aí, a gente dá instruções no sentido, primeiro, o que é o CAL, o que é a comissão, quais são as nossas atividades como arquitetos e urbanistas, e a gente passa também alguns materiais que sejam importantes para os representantes terem em mãos para poder fazer uma boa representação. E aí, a gente tem a plataforma do representante, na qual o representante de uma determinada cidade pode vir, se cadastrar, se colocar à disposição do CAL para representar o CAL no seu município. E aí, é uma plataforma que a gente consegue ter um banco de dados quando a prefeitura nos solicita, ou mesmo quando a gente quer fazer uma indicação, a gente já vê esses arquitetos que são interessados em representar o CAL. Nessa mesma página, a gente tem documentos que relacionam ao tema da CEPUA, e aí o representante também pode estar informado no que está acontecendo. nessa mesma página, o representante faz o relato para a gente das suas atividades. É onde a gente tenta acompanhar o que o representante está fazendo no município. Nem todos os representantes têm feito essa prática, então, às vezes, a gente não consegue saber o que o município, o que está sendo discutido no município, mas a gente tem alguns representantes com permanência que fazem esse relato para a gente e a gente consegue fazer esse acompanhamento. é uma dificuldade no momento isso para a gente. Como a gente tem se manifestado? Como todos os outros, por demanda, então, aparecem muitas demandas na CEPUA, e a gente tem feito alguns ofícios de manifestação em relação ao patrimônio histórico, à contratação de arquitetos e urbanistas nos municípios de Santa Catarina, em relação ao planejamento urbano, plano diretor e o próprio estudo de impacto de vizinhança. Só que aí o que acontece? A gente tem uma reunião por mês e, às vezes, questões que são mais até teóricas para ser discutidas, a gente não consegue fazer numa reunião, porque não dá tempo e a gente somos só três conselheiras dentro da comissão. Então, em virtude de uma demanda específica do plano diretor de Florianópolis, a gente começou a fazer um grupo de estudos urbanos e a gente convidou arquitetos que são da área para contribuir com a discussão com a gente. Isso acabou se evoluindo e criando as câmaras temáticas. Hoje, a gente tem quatro câmaras temáticas. Dentro da comissão CEPUA é a Câmara Temática de Estudos Urbanos. Hoje, a gente já tem discutido a revisão do plano diretor e, atualmente, estamos falando sobre revitalizações de áreas urbanas. Temos a comissão de... a Câmara Temática de Cidade e Patrimônio de Todos, que, atualmente, tem discutido o reconhecimento do valor do patrimônio histórico e a valorização do profissional. Temos a Câmara Temática de Acessibilidade, que tem discutido as leis de acessibilidade de sua aplicação e a educação e a capacitação. Ainda temos a Câmara Temática de Gênero, que também está sendo discutida as questões de gênero na arquitetura. E aí, em 2018, a CEPOA não tinha recurso nenhum para projetos, então, a gente acabou avançando numa discussão de um projeto maior, que foi encaixado em 2019. E a gente recém começou, iniciou esse projeto, que é o projeto Fundamentos das Cidades 2030, com o olhar, com a lente da agenda urbana e com a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. quando o CAO, Santa Catarina, fez o planejamento estratégico dele, a questão do, que na verdade antes era cartilha plano diretor, o nome da proposta. E na discussão se pensou, nossa, mais uma cartilha de plano diretor? E aí a gente não, a gente quer inovar, a gente quer trazer mais ferramenta para o gestor, e aí como a Daphne colocou a questão de que linguagem é essa que a gente está passando da informação. Esse projeto nasceu de uma provocação do Ministério Público de Tribunal de Contas, porque eles não têm embasamento técnico para avaliar planos diretores. E eles perguntaram, e aí? O que vocês indicam para a gente fazer essa avaliação? Então, essa foi uma resposta, uma demanda que veio da gestão passada, nós assumimos, e aí deu frutos, nasceu o nosso projeto Fundamentos das Cidades 2030. Então, vai ser um material de orientação sobre o plano diretor participativo, com esse olhar, com essa lente, e vai ser um instrumento de apoio aos profissionais em relação ao plano diretor participativo. Bom, a gente também faz parte, somos signatários do movimento ODS, então, a gente está em constante articulação com eles, fazendo com que a gente possa também divulgar esse movimento, esses objetivos, de forma mais ampla dentro do Estado de Santa Catarina. E é isso. Obrigada. Obrigado, Jaqueline. Na sequência, agora o caldo DF. Boa tarde. Vou ser bem breve. Eu sou Giuliana, está escrito CalBR, mas é CalDF, eu sou conselheira do CalDF. A nossa comissão, ela foi criada no ano passado. No ano passado, ela tinha um foco específico, voltado para a questão da assistência técnica para a habitação de interesse social. Então, no ano passado, ela era constituída por um conselheiro, uma conselheira, na verdade, que é a nossa atual coordenadora. Ela não está aqui hoje, a Letícia, porque ela teve que fazer uma cirurgia, então, a gente veio, eu e Júnior, viemos representando a comissão do lugar dela. Então, ela era a única conselheira e, junto com ela, a gente tinha a participação de convidados que são representantes de entidades que fazem parte dessa questão da ATIs. Então, a gente é representante do IAB, da CODAB, que, naquele momento, estava com um trabalho muito forte de ATIs, então, justamente, a comissão surgiu por essa demanda de articulação do CalD e outras entidades frente à assistência técnica. Agora, em 2019, não, deixa eu voltar, ainda no ano passado, toda essa articulação da comissão, junto com as outras entidades, resultou na jornada de assistência técnica em habitação de interesse social, que foi um evento realizado no segundo semestre, no formato de workshop, com profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo. Essa jornada, a JATIS, ela resultou em 35 projetos em nível de projeto executivo, já para serem executados agora em 2019, e a nossa ideia é a gente continuar com essa jornada anualmente, sempre como resultado dessa colaboração, tanto do Cal, da CODAB e das outras entidades, junto com os arquitetos e estudantes de arquitetura. Deixa eu ver. Esse ano, a nossa comissão ganhou um novo formato, então, além da assistência técnica, a gente trouxe a questão das políticas urbanas e ambientais para dentro da comissão, então, ela se chama CEPOAT, ATI de Assistência Técnica, e a gente está começando a se articular, porque nós somos três conselheiros, então, a Letícia é coordenadora, eu e o Júnior, e a gente também tem comissões ordinárias, comissões permanentes para participar. a primeira questão que a gente quer é manter esse trabalho de assistência técnica, e a gente está contratando agora uma consultoria para desenvolvimento de um manual que seria um manual de capacitação para pequenos escritórios de arquitetura que queiram atuar com a questão da assistência técnica, de habitação de interesse social. A nossa ideia é que no ano que vem esse manual resulte em um curso ou é AD, a gente não sabe o formato ainda, justamente para qualificar e a gente conseguir um alcance maior de escritórios e profissionais que queiram atuar nessa área. Além disso, além da questão da assistência técnica, então, o conselho tem participação, a gente tem representantes em vários conselhos dentro do governo do Distrito Federal, como vocês sabem, a gente não tem municípios aqui no DF, então, se mistura muito a questão do poder municipal com o poder estadual aqui. A gente tem o plano piloto e 31, 31, né, Júnior? 30 e poucas regiões administrativas, sendo que toda a gestão política e econômica dela se concentra dentro do governo do Distrito Federal. Então, a nossa articulação é um pouco diferente, a gente atua diretamente com o UGDF e a gente tem representantes dentro de COMPLAN, CONAN, a comissão que está desenvolvendo o PPCUB, que é o plano de ordenamento territorial da região tombada, aqui do plano piloto, dentre outras comissões e grupos de trabalho. Agora, esse ano, a gente está desenvolvendo, está desenvolvendo não, o GDF está desenvolvendo a revisão do plano diretor de ordenamento territorial do DF, que é um plano que sai um pouco da esfera de plano diretor municipal, porque a gente tem trinta e tantos núcleos urbanos. Então, esse plano diretor, ele tem uma atuação, digamos que, mais metropolitana e a gente está com a abertura do GDF para participar nesse trabalho também. Fora isso, a gente foi convidado, agora, tem umas três semanas atrás, a participar de uma audiência pública, que foi realizada pelo Ministério Público, com relação à questão da ocupação da orla do Lago Paranoá. eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas, olhando no Google, vocês podem ver que o nosso lago, ele, em termos de tamanho, de território, ele é maior que o plano piloto todo. Ele é um lago bastante grande e a gente teve, ao longo do tempo, uma ocupação irregular da sua orla, da área de proteção permanente, da faixa de proteção permanente, ocupações irregulares, tanto por residências de alto padrão, como por hotéis, clubes, etc. No governo passado, o governador fez a derrubada de trechos dessa ocupação irregular, e isso gerou vários movimentos, manifestações, tanto por parte da sociedade civil, judiciário, enfim. Então, esse ano, o Ministério Público está realizando esses debates com a sociedade para trabalhar, discutir a questão da legalidade, tanto dessas derrubadas, quanto o que se fazer com essa APP agora, com essas faixas que foram desocupadas. Então, nisso, a gente está tendo uma participação, a gente foi convidado a participar e se manifestar também em relação a isso. Nossa, eu já falei isso tudo? Credo. E, enfim, a gente está se articulando, se organizando ainda. Como a gente tem essa proximidade com o CalBR, a nossa ideia é a gente se aproximar da CEPUA, a CalBR, justamente para costurar mais as articulações gerais das CEPUAS. E é isso. Obrigada. Obrigado, Juliana. Agora o Cal Amazonas, a CEPUA do Cal Amazonas. O Cal Amazonas sente um apelo muito grande em ter essa troca, principalmente para nós estarmos lá no início. o que nós tínhamos de acompanhamento das ações do Cal e das CEPUAS, tínhamos uma outra noção até. Achávamos assim, poxa, nós temos problemas aqui, mas verificamos que são vários. A questão da assessoria também é uma coisa que nós reclamamos muito lá. Enfim, não vou demorar muito porque já delonga muito o tempo. a CEPUA no estado do Amazonas, no KUF, o que aconteceu? Ela foi implantada na gestão passada e ela atuava de forma um pouco incipiente, porque ela não tinha a verba para fazer algumas coisas e outras ações que seriam mais atuantes na nossa parte, que é planejamento urbano e decisões de cidade, o que ocorria? A gestão dizia não podemos ter uma briga com os entes públicos, isso não vai ficar bem. Então, a CEPUA se tornou um pouco quieta. E nós tivemos algumas ações que valem muito a pena, eu acho, até em termos de contribuição. Tivemos uns processos dentro do KAU Amazonas com relação à descaracterização de patrimônio. E isso nos levou, foi um, foi dois, com as obras de um mesmo arquiteto, que é Severiano Mário Porto. E o que aconteceu? Decidimos, brincando, falando assim, vamos fazer o tombamento das obras de Severiano. Aí fomos atrás de como poderia ser feito, levamos a proposta de lei a um deputado estadual, ele acatou o nosso pedido e fez o resto do desenvolvimento que precisava para ele fazer projeto de lei. O projeto de lei foi aprovado, conseguimos fazer o tombamento das obras do Severiano. Embargamos aonde? Na Secretaria de Cultura do Estado, porque ela dizia que o Estado não podia fazer tombamento de patrimônio histórico, tinha que ser o IPHAN. Aí ficamos naquela situação. Isso já está correndo agora na esfera federal, só que todos os pareceres incrivelmente são positivos. Sim, que aqui o patrimônio não independe que seja somente o IPHAN, pois ele é um bem maior, é de toda uma sociedade. e foi a parte que era um tribunal de justiça que foi feita a descaracterização e outros que são de bagação de vulto, alguns podem até conhecer, que é o complexo de Balbina, que hoje está em ruínas. Ele é assim, desagradável ver as fotos. Enfim, isso foi da gestão passada que podemos enumerar. Também trabalhamos bastante com seminários com relação à TIS, os principais seminários que nós fizemos foi com o Gilson Paranhos, com a... como é que se chama? Isso, vários nossos... Mariana Esteves, e também uma que é do Rio de Janeiro, que é a arquitetura voltada para mulheres, Karina Guedes. Então, foram vários, como se diz, enfoques diferentes da participação da assistência técnica. O nosso planejamento era para fazer ano passado, já no início, só que a coordenação da CEPURA também, que estava presente, ela também tinha a mesma situação. Não, não vamos nos envolver em nada. E tivemos projetos de lei e estamos trabalhando também em cima disso. O que aconteceu é que, em agosto, chegaram e falaram assim, olha, por indisposição das conselheiras terem que se afastar por motivos pessoais, e caiu para mim ser a coordenadora, que eu era a coordenadora de junta. Em agosto, já estávamos já quase final de ano, já quase, praticamente, e tivemos que tomar uma atitude de fomentar um pouco a assistência técnica, de forma que pudéssemos chamar um pouco mais a atenção para você saber, porque a sociedade hoje desconhece um pouco e a parte pública também. E, nesse período, nós resolvemos fazer um concurso de projetos de arquitetura. A comissão, deixa eu voltar rapidinho. A comissão é formada por mim, que sou a coordenadora, Cleiton Marinho, que atua bastante na área de planejamento urbano, participou do plano diretor da cidade, de Manaus, e o conselheiro Bessa, que hoje apresento o IAB. Sim. Então, instituímos, no ano passado, o Prêmio João de Barro, que, nessa versão, foi um concurso de ideias de projetos de arquitetura de habitações de interesse social, tanto para a parte da academia, no caso dos estudantes, e com o aval, claro, de um profissional ou professor, e também na parte profissional. Foi bastante salutar para nós o resultado que nós tivemos. independente de a gente saber quem estava fazendo o projeto, quando saiu o resultado, foi esse resultado premiado, ele vai ser implantado já na cidade de Manaus. É um projeto que é do BID, é uma coisa assim, ele vai ser implantado. Os resultados que nós esperávamos eram fomentar a ação de políticos que implementassem o tema proposto e valorizar também a produção profissional. Porque muita gente falava assim, ninguém desconhece, só conhece tal arquiteto, não tinha um incentivo a produzir algo que fosse diferenciado na parte de assistência técnica. Nesse mesmo evento, na premiação, nós aproveitamos e fizemos logo um seminário de ATIs, Estratégias e Desafios no Acesso à Moradia, no qual foram convidados os entes públicos para mostrarem o que já havia de produção nos estados do Amazonas e também a parte de prefeitura que só é a prefeitura estadual. Opa, prefeitura municipal, desculpe. Então, para a gente ver as duas versões, a parte municipal, ela ficou muito voltada para Minha Casa Minha Vida, que foi um tema que nós vimos de vários. As habitações ficam longínquas da cidade, para você ter ideia, nós estamos assim, tem habitações que ficam na BR e você leva quase duas horas e meia para chegar no ponto central da cidade, devido a trânsito, porque envolve muita coisa uma implantação desse tipo. E também muitos problemas que tivemos, temos ações lá de quase oito mil habitações que não têm condições de serem habitadas. E aqui foram os seminários que nós fizemos. Eu estou correndo por causa do meu tempo. então, o nosso planejamento agora para 2019 é fazer alguns seminários e sermos mais ativos e proficientes na área. Então, o nosso próximo seminário vai ser Desafio das Cidades, Política Urbana e Plano Diretor, porque foi uma coisa que nós definimos de fazer da implementação aos municípios, às prefeituras, pequenas prefeituras para fazerem o Plano Urbano, porque hoje não existe. Nós temos cerca de 62 municípios, cerca de 70%, 80% não têm Plano Diretor. São cidades que hoje utilizam o Plano Diretor da cidade de Manaus, que é totalmente inverso às suas realidades e peculiaridades. nós temos cidades que passam quase seis meses debaixo d'água, literalmente debaixo d'água, toda a parte de drenagem para a estrutura acaba. E, assim, você tenta mudar o polo da cidade, mas já há uma cultura de se fazer habitação ali. Então, nós temos algumas coisas que temos que mudar e nos adequarmos até a isso. E o planejamento urbano ainda existe, como também a figura do arquiteto. Estamos também fazendo uma campanha de verificação de quantos arquitetos atuam em cada município através das RRTs. Isso aí também, como eu vi, são várias ações que um conselheiro ajuda em outra comissão, aí ele traz a informação. É uma troca muito grande. Nós somos somente nove também no Kauaim. Aqui, temos uma ideia. voltando. Aqui, aqui. Tem que voltar aqui. Isso aqui é um mapa para nós termos uma noção. Manaus está bem aqui, porque, com a claridade, não dá bem no centro ali. Manaus. Esses outros municípios não se chega de carro, de estradas, nem nada. As estradas estão listadas em vermelho, que é um dos únicos deslocamentos que nós temos com a capital. Então, assim, nossa parte de infraestrutura, de deslocamento, até mesmo fiscal, é muito complexa. Tem cidades que você leva vários dias para chegar de barco, avião, só tem duas vezes na semana. É um pouco complicado. Parte fiscal, parte de planejamento urbano. e somos o estado maior do país. Aqui são as nossas cidades. Você vê aqui embaixo uma cidade que todas nascem à beira de rios ou igarapés. E, com isso, a água corre na cidade quando há enchente. Isso é um dos períodos em que acontece isso. as pessoas convivem com essa realidade. Algumas cidades já mudaram, outras não, outras ainda persistem em ficar naquele pólo. Enfim, aqui só a listagem dos municípios que, quando temos cheias, nós ficamos em cidades em grau de alerta de emergência e outros que já estão em calamidade mesmo, que é no caso do Boca do Arte, que sempre acontece quando ocorre essa época sanzonal de chuvas. A outra parte de planejamento também que nós temos é com relação à acessibilidade. Fazer a cidade como você tratar isso também na esfera tanto municipal quanto estadual com relação à conscientização sobre acessibilidade. E os nossos resultados são que profissionemos as melhorias tanto das habitações quanto a parte pública mesmo de acesso a várias cidades, tanto calçadas, tudinho. Temos uma ação de resgate que seria junto à prefeitura que foi parada também essa ação, que é com relação à criação de cartilhas sobre acessibilidade em calçadas. Estamos também, vamos ter como planejamento a implantação efetiva da TIS. E os resultados que nós vamos também é que fomentar que possamos dar mais importância essa social a ela na esfera do plano municipal justamente com a ação anterior que nós citamos sobre capacitação sobre planos diretores. Uma outra coisa é que já estamos em tratativas com tanto o Tribunal de Justiça quanto Defensoria Pública e Governo do Estado. Já temos alguns agendamentos com relação a isso, com relação à regularização fundiária, porque também nos afeta de grande parte, porque nos preocupa por uma parte dessa regularização de forma que está sendo feita de áreas que até estão em situação de risco e outras que eles podem fazer de forma não muito agradável como eu escutei do secretário de Habitação. Enfim, esse aqui foi o nosso breve resumo. eu acho que o seminário foi excelente. Tudo que nós captamos, passando para os colegas, eles estão muito animados e eu acho que a proposta dessa troca é fundamental, não só na CEPU, mas eu acho que em todas as comissões, que a gente verifica coisas que achamos que é só com o nosso Estado, mas são os outros também. Eu agradeço a todos. Obrigado, Ivone. e, para finalizar, a gente vai ouvir o Cal do Amapá. Boa noite a todos. Eu sou Alberio Marques e represento o Cal Amapá. Devido o Cal Amapá ter se inscrito por último, a Josélia me confidenciou que eu vou ter 30 minutos de apresentação. É brincadeira. Eu não posso começar a apresentação do Cal Amapá antes de informá-los que hoje completa sete dias que perdemos o conselheiro Clígio Oliveira. após três meses de uma intensa luta, há sete dias atrás, não aguentou e partiu. No final da apresentação, eu gostaria de homenageá-lo, nada mais justo com uma salva de Palmas, de uma profissão, de representantes de uma profissão que ele tanto amava. Apesar dele ser paraense, a vida dele foi lutar pela causa, lutar pela arquitetura no estado do Amapá, onde ele dedicou mais de 30 anos de sua vida ao nosso estado. Fui aluno dele, com bastante honra. Fui convidado a ser suplente por ele na nossa chapa, que para mim foi uma honra imensa. Hoje estou aqui representando o Cal Amapá em nome dele. Assumo a vaga de titular no lugar do nosso amigo Klyzer e assumo também a vice-presidência do nosso conselho, que não muito diferente do Cal Biauí, Amazonas, Rondônia e Roraima, nós somos bastante reduzidos, nós somos apenas cinco conselheiros e que dava até para participar daquele quadro do Faustão, se vira nos 30, as comissões são formadas, a gente vai se revezando. Mas, assim, eu começo solicitando a vocês, Josélia, incluir o estado do Amapá na Sepú itinerante, fazer uma visita ao estado. Nosso estado, apesar dele ser o estado mais preservado do Brasil, a gente só possui 16 municípios, dos quais mais de 50% não possui o plano diretor. então é uma luta constante do nosso conselho com os prefeitos e, assim, o estado possui apenas 5% de saneamento básico. É uma... É triste para o volume de profissionais que nós possuímos. Infelizmente, nós estamos atrelados à política. Tudo que foi discutido hoje aqui, se não tivermos um apoio de bancadas federal, dificilmente sairá do papel. Então, eu aproveito hoje a grande oportunidade em... Até pelo presidente do Senado ser do meu estado, a gente ter uma facilidade hoje de ter uma agenda de propor tudo o que foi discutido hoje aqui no nosso primeiro seminário. Ele tem um carinho muito grande pela nossa profissão. ele tem uma sobrinha arquiteta, ele tem um primo arquiteto, então ele vai olhar com bastante carinho as nossas demandas. A CIPOA do estado, do Amapá, tem menos de dois meses. mas os três membros com bastante experiência, eu tenho experiência na parte de infraestrutura, o Elton, bastante experiência, era para ele estar comigo aqui, mas ele teve outro compromisso, mas nas próximas reuniões, com certeza absoluta, ele estará presente. Apesar da sua pouca idade, ele tem bastante experiência na parte ambiental, e junto nós, com toda certeza, nós vamos dar uma contribuição bastante grande a CIPOAs. Como foi falado aqui no início, tem que sair de Brasília e ver o Brasil, nós vamos esperar essa visita com bastante carinho. no Demais, eu encerro e fico honrado de ter sido o último representante dos caos. Boa noite. Essas palmas é para o nosso amigo Clíger. Obrigado, Salvério. Nós tivemos aqui um avanço na programação em decorrência daquela apresentação da rede de cidades, que a gente acabou incluindo na programação depois de fechamento dos programas, do tempo de cada apresentação, mas a curadora Josélia vai dar uma proposta, trazer uma proposta para a gente encaminhar aqui. Antimão, a gente pode adiantar que foi importante ouvir todos aqueles que se prontificaram a estar presentes. A gente vê que dificuldades existem, não é privilégio só dos CAUS-UF, a própria CEPUA-BR tem algumas dificuldades, porque a gente só reúne uma vez por mês, e as demandas são muito grandes. Josélia, pode vir aqui, as demandas são muito grandes e os problemas são imensos, o Brasil tem problema de toda ordem e necessidade de toda ordem. Então, o que é a proposta nossa aqui, diante desse debate que houve aqui, nós tivemos a participação de 13 estados trazendo seus depoimentos, alguns, eu sei que não puderam vir, mas também tem CEPUA constituída, a gente tem que compartilhar com eles o que foi dito aqui hoje, e o objetivo é a gente trazer, fazer como foi dito por vários representantes aqui, criar uma linha de atuação, que tem que ser para esse ano e ano que vem, que não tem como a gente fazer uma programação para esse ano e outro para o ano que vem, podemos pensar já numa programação de um ano e meio, para que a gente consiga, nessa gestão de três anos, deixar um trabalho a nível nacional que tenha relevância no contexto urbano a qual essas comissões são aderentes. Algumas ações aqui, elas intermeiam a TIS, que no CalBR temos uma outra comissão, que é a CPP, que está mais à frente da TIS, mas isso não tem problema, que a gente pode articular aqui as duas comissões e trabalharmos juntos, então não há nenhum impedimento que o Estado, que não dá para ter a CPP e CPUA, ele consolida numa única comissão. Então eu passo a palavra para a coordenadora Josélia, que vai dar o encaminhamento do resultado dessa mesa, e agradeço a todos aqueles que tiveram, que se prontificaram a vir aqui apresentar o trabalho, dizer as suas dificuldades e dizer os seus ganhos também, com os recursos que disponibilizam. Obrigado a todos. Então é o seguinte, gente, nós estamos acabando, terminando as apresentações das CPP exatamente no horário que a gente tinha previsto de terminar a nossa agenda. Então a minha proposta aqui é o seguinte, nós tivemos um relato, então eu vou convidar a nossa colega Márcia Guerrante, que foi a nossa relatora, então eu estou pensando o seguinte, que aí é isso que a gente vai propor aqui. Então Márcia, pode sentar ali? A Márcia vai fazer então um relato, um breve relato dos principais pontos, porque nas falas de todos foram surgindo propostas, então ela teve ali já listado aqueles temas mais recorrentes, então vamos fazer, ela vai fazer esse relato, e quem está aqui, quem teve oportunidade de ficar até o momento, a gente complementa dar alguma sugestão, e a minha ideia então é que a gente tipo assim, leve o dever de casa, leve o dever de casa para casa, que seria exatamente com toda essa discussão, com as apresentações que a gente vai disponibilizar, até o final do mês, todas as sepúas, os caos enviem essa proposta de agenda, porque é o que vai ficar faltando, e que aí a gente saia daqui já com uma deliberação, vamos dizer, uma combinação, um encaminhamento de uma próxima reunião justamente para fechar, aprovar, discutir a agenda, como o Wilson colocou, uma agenda que vai daqui até, no caso, 2020, para esse um ano e meio da nossa gestão, da gestão das sepúas. O que vocês acham? Pode ser assim? Então, agora, nesse primeiro momento, vamos ver, vamos ouvir o relato da nossa colega aqui, e aí depois a gente retoma e vê como é que faz, está bom? Está ligado? Aí, Márcia. eu gostaria de colocar aqui que desde o começo das nossas reuniões da CEPU, dessa gestão, sob a coordenação do Wilson, depois agora da Josélia, a gente sempre colocou que era necessário que a gente partisse, a gente saísse das discussões, da conversa e partisse para a prática, que a gente realmente começasse a tomar atitudes, ações efetivas, porque a gente já tinha discutido muito até agora, a gente já falou muito, já discutiu muito, que estava na hora de a gente partir para um outro momento, que seria a ação. E eu percebo nas falas de todo mundo que é um desejo geral. Eu pontuei 11 itens que eu achei que estavam comuns nas pautas e que foram mais importantes, mas pode ter faltado alguma coisa e depois a gente vai mandar o relatório para vocês também e para servir de embasamento para essas propostas. O item 1 foi a necessidade de criar caminhos para a maior atuação dos profissionais da arquitetura e urbanismo nas prefeituras e na gestão pública de um modo geral, reconhecendo a necessidade da ação política, de uma maior articulação para alcançar a gestão pública na esfera local e federal. Discussão de forma concreta de questões urbanas e de inclusão social, habitação, espaço público, circulação, mobilidade, acessibilidade, preservação do patrimônio, sustentabilidade, assistência técnica, interiorização, equidade social e espacial. 3. Buscar lidar com as transformações rápidas. Isso foi uma colocação da conselheira Nádia que eu achei muito importante. buscar lidar com as transformações rápidas da nossa cidade, a lentidão das transformações planejadas, consolidar mediações, ações de curto prazo e planejamento de longo prazo. Item 4. Buscar a integração das CEPUAS, aumentar a troca de experiências, questionar o que foi feito até agora, estudar estratégias de participação, atuação das CEPUAS a partir de agora. avaliar dentro do planejamento estratégico assuntos prioritários do ODS para ações da CEPUAS, discutir qual o nosso foco em relação à questão urbana. Importância da constituição de uma rede que possa alinhar ações e gerar resultados efetivos. Necessidade de empatia com os menos favorecidos nas cidades, com exemplo de atuação, assistência técnica, efetivação do estatuto da cidade, dentre outros. atenção para as desigualdades e fragilidades. Capacitação de profissionais para a atuação da TIS, levando em consideração aquilo que o Wilson já falou. Necessidade de criação de observatórios de arquitetura e urbanismo, acompanhamento dos resultados da carta aberta que foi feita, contribuição com discussões prévias para o IA, assim como para o Congresso Brasileiro de Arquitetos em outubro. Trabalhar para que o trabalho do arquiteto vá além da institucionalidade, que foi a colocação do nosso colega do Rio, e busque também dialogar com a sociedade. Bom, eu acho que a Márcia sintetizou todas as falas em pontos, acho bastante importantes. A gente vai abrir, então, para a consideração de algumas pessoas que estão querendo se inscrevendo, a colega Nádia, a presidente de Santa Catarina, Daniela, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, Nádia, Daniela, Brasília, Tocantins, Rio, Piauí, deixei alguém de fora, Rio Grande do Sul, Alguém mais quer se inscrever para a gente poder chamar na ordem? Nádia, Daniela, Brasília, Tocantins, Rio, Rio Grande do Sul, podemos começar? Piauí, Piauí. Piauí. Ok, podemos começar? Auxilera Nádia. É 30 segundos para cada um, porque senão nós não vamos sair daqui. Não pode começar a apresentação de novo. Vou recomeçar a minha palestra. Tem alinhamentos, com quem for. Parabéns para o esforço de Sintia, acho que ela é mais sintética que eu, falou em três minutos, tudo o que a gente falou. Eu queria só acrescentar, acho que todo mundo vai ter alguma coisa para acrescentar, que é a questão dos projetos de lei. Eu quero insistir nessa questão de ter projetos de lei definidos aqui pelas sepulas com as quais a gente vai lutar. E eu acho que a Daniela vai falar melhor do que eu da questão da agenda urbana feminina. Vamos ver a minha capacidade de síntese. Bom, como eu fiquei quietinha o dia inteiro, eu vou tentar também... Eu queria complementar, ressaltando a importância desse processo de construção da CEPUA, de ver o valor que é o conteúdo da nossa carta para as cidades, que é resultado desse tempo de debate. Então, o tempo de debate, ele é fundamental. Nós estamos agora, num momento, tendo a demanda e também a segurança de construir ações objetivas. Então, a ação objetiva com segurança só se faz depois de um bom debate. E eu quero ressaltar a importância disso, porque o documento que a gente tem na Carta das Cidades, ela já traz para nós alguns eixos. E já traz ali também um recorte de como a gente pode estruturar as nossas ações. Então, eu queria reforçar um pouco mais na questão metodológica. porque, a partir do momento que a gente começa a divulgar a carta, tem um segundo round, que é a articulação dessa carta. E aí, a articulação, cada estado vai ter uma forma. Mas eu sinto a necessidade de ter um encaminhamento também unificado em alguns pontos, porque tem alguns pontos que são iguais para todos. Então, essa questão da legislação, esse diálogo que a gente vai começar a construir com o Ministério do Desenvolvimento Regional, eu acredito que vão surgir conteúdos objetivos de políticas afirmativas que precisam ser estruturadas na CEPUA-BR, junto com a construção de todos, mas que nos alimentem nos estados. Que a gente consiga fazer pautas nacionais e que a gente possa defender nacionalmente as pautas prioritárias da nossa Carta das Cidades. E ter isso muito claro. Porque uma das falas que surgiu hoje aqui é que são muitas demandas, é supercomplexo, mas e quais são as nossas prioridades? E aí a gente ter pelo menos foco nessas prioridades para a gente falar todo mundo a mesma língua e chegar nos deputados e fazer o trabalho estadual de forma alinhada. E um outro ponto é a questão da rede. Não da rede das cidades, que isso a Ana já trouxe para nós o desafio, mas é a rede da CEPUA. porque a gente percebe hoje aqui que teve uma repetição de demandas. Tem dores iguais. Então, a gente tem que cuidar para, no final do ano que vem, a gente não ter sete cartilhas falando a mesma coisa. Então, essa rede de comunicação nossa é muito preciosa, porque a gente pode criar agrupamentos de temas e fazer trabalhos entre CEPUA, entre os estados. Trabalhos regionalizados, porque, às vezes, a nossa aproximação regional vai nos dar objetividade em produtos finais. E, com isso, a gente criar uma plataforma para a CEPUA de entrega. E, com isso, a gente ter uma plataforma que a rede da CEPUA tenha um espaço oficialmente para disponibilizar para a sociedade os seus conteúdos. E aí é uma proposta que eu queria fazer de encaminhamento, que essa plataforma tenha a capacidade de ser reconhecida como a produção do Conselho de Arquitetura, resultado da elaboração do Conselho de Arquitetura. E essa plataforma ter todas as nossas cartas ali e todas as nossas recomendações. E que essas recomendações sejam construídas. A gente já viu aqui várias demandas sendo iniciadas. Alguns estados mais focados no patrimônio histórico, há artes, há legislação, e por aí vai. E, com isso, a gente criar a cultura da orientação. E aí a CEPUA ter nessa plataforma um canal de orientação. E que a sociedade consiga identificar nesse canal e consiga identificar a CEPUA como um espaço do Conselho de Arquitetura de orientação. Aí o Ministério Público, quando tem alguma dúvida, ele entra nesse canal. O vereador, quando tem dúvida, ele entra nesse canal, porque ali está a produção dos arquitetos e a orientação dos especialistas em arquitetura e urbanismo e planejamento ambiental e tudo mais. Então, esse é um encaminhamento. E reforçar a necessidade que a gente coloque isso no nosso radar de estourar as nossas bolhas. Que a gente tenha isso como princípio. A gente já viu várias experiências sendo colocadas hoje aqui, da importância da nossa aproximação com a sociedade. E a CEPUA, ela é uma comissão estratégica para isso. E a gente percebe que cada provocação que a gente faz, a gente rapidamente recebe um feedback positivo da sociedade. Tanto da comunicação como dos gestores. Então, assim, quanto mais a gente provocar, mais seremos demandados. e isso tem uma responsabilidade. E a gente precisa ter objetividade nessa resposta. Então, o momento que nós estamos agora é de construir essas respostas de forma objetiva. Então, é nesses três destaques que eu queria fazer para o encaminhamento. Então, obrigada, Daniela. Então, é o Júnior? Brasília. Boa noite, pessoal. Deixa eu ficar de frente para os amigos. Bom, é bem rapidinho. Acho que a Daniela já levantou a bola para um monte de coisa que resume algumas das minhas preocupações. Olha, eu acho que a gente ainda não fez as perguntas para daqui para frente. Acho que está muito bom. Acho que nós temos um conjunto de parâmetros, de paradigmas, bem colocados pela relatora, mas eu acho que, pelo que eu soube do que aconteceu de manhã, a exposição, eu acho que os conselhos precisam, nós, enquanto organização federativa, precisamos definir, para atuar, aquilo que nós realmente queremos formular para um universo nacional, para esse mundo nacional extremamente complexo que está aí. Eu estou sentindo falta ainda disso. acho que nós tivemos, aparece um ambiente favorável para essa construção, mas acho que a gente precisa claramente se desafiar a isso. Ontem eu ouvi um monte de gente sentado em um auditório, não sei aonde, milhares, dizendo que não tem nada mais importante do que uma tal da reforma tributária. A gente está dizendo que não tem dinheiro para nada. Desde que eu era criancinha, estou já na minha maturidade de 56 anos, e a situação é essa. A gente fez a campanha dos planos diretores participativos, estávamos lá criando um universo para mudar essa onda do campo institucional no campo legal e o dinheiro não vem. O dinheiro está aí, vai para um lado, vai para os viadutos. Então, acho que este conselho tem que assumir claramente para si o desafio de saber se ele vai comprar esse abrigo ou não, porque sem entrar, sem botar a cunha em algumas disputas que estão na sociedade hoje, nós não vamos avançar naquilo que o Nabil falou, você falou por alto também, da organização institucional dos municípios, etc., etc. Acho que isso é central para um conselho que precisa, que está e pode e poderá, enfim, deverá permear ainda mais em favor dos direitos sociais da sociedade. E, finalmente, acho que está muito legal, eu acho que a questão do desenvolvimento regional para o planejamento municipal hoje está ligado com o desenvolvimento regional, se tem algumas das felizes, poucas felizes realizações, enfim, diretriz desse governo, essa, enfim, lamentando o Ministério das Cidades ter sido extinto, mas criando essa perspectiva do desenvolvimento regional, organizando o conjunto das cidades, organizando, criando a perspectiva da organização institucional e do planejamento regional, claro, com base econômica sólida, para o planejamento municipal amilde. Então, eu acho que essa pergunta, esse desafio, a gente tem que incorporar para nós dentro desse monte de coisas interessantes que foram colocadas aí. E, finalmente, acho que todo mundo tem um pouquinho de dedo nisso, a questão da moradia social, eu acho que também a gente está precisando, tem muitas boas realizações, percepções, enfim, práticas até, mas eu acho que a gente precisava dar uma concatenação melhor numa próxima discussão. Obrigado. Obrigada, Júnior. Agora é Tocantins. Eu não sei se é a Josi. Oi, pessoal, boa noite. todos os assuntos lógicos são pertinentes e evidenciam muito a importância da CEPUA. E aí, eu já ouvi um questionamento, um questionamento, uma colocação, mas eu gostaria de saber quando que a CEPUA vai deixar de ser uma comissão especial e vai ser consolidada, devido à importância, e não é só a questão da importância dos assuntos, mas o campo que nós temos de atuação que não é... que nós não estamos atuando. É um campo imenso de atuação e nós estamos quase que de braços cruzados porque é um número muito pequeno de arquitetos urbanistas que procuram a área de urbanismo, praticamente. Era isso. Obrigada, Júlia. Bem, o Rio, agora. Lucas, vou começar pelo que ela colocou. Lá no Rio, a gente está em uma discussão do regimento interno, aquela eterna discussão de aprovação, adequação ao modelito do CalBR, com todas essas críticas, e uma das coisas que o modelito não permite, e isso é uma discussão que a gente levou lá, é que a Comissão Política Urbana fosse uma comissão ordinária, não uma comissão especial. O modelo do CalBR não permite isso, então, eu queria aproveitar a presença de alguns conselheiros federais, além de dar crítica geral à lógica desse modelo, essa específica. Sobre, bom, queria falar especificamente sobre esse encontro, e é importante, todo mundo saudou a importância desse encontro, acho que é muito, como foi colocado, ele pode, a troca pode otimizar muitos trabalhos, a gente tem, como foi falado, não tem porquê um Estado ficar produzindo uma mesma cartilha que outro Estado, eu já tinha conhecimento dessa cartilha lá do, acho que é de Santa Catarina, da Atiz, acho que não faz sentido o carro do Rio de Janeiro, a não ser que tenha alguma, seu discórdio, tremendamente, mas não, não é o caso, mas acho que a gente tem que distribuir esse material para que os outros Estados não precisem perder o tempo, o trabalho, dinheiro, para a produção dessas, eu falei lá do uso do recurso de capital para fazer a websérie de planejamento urbano, também é uma coisa que a gente pode passar para os Estados e coisas mais, então acho esse encontro, essa troca pode propiciar isso, então em cima disso eu queria, é uma crítica fraterna, acho que foi muito assodado o tempo do encontro, a gente, todo mundo tem tanta coisa para falar e falar espremer num período à tarde assim, todos os carros, o F para falar, foi muito ruim, assim, a gente tem que, muita gente teve que sair e tudo mais, não conseguiu trocar, a gente pode experimentar, fazer em dois dias, não sei, esse foi o primeiro, para aperfeiçoar isso, talvez aproveitar esse sepulho itinerante, que uma dessas seja, sirva para o encontro, o Caldo do Rio, por exemplo, tem uma estrutura que dá para fazer uma reunião desse tamanho lá, isso onera menos, não tem por que fazer dois dias num hotel, é caro, realmente, mas se a gente faz na sede de algum conselho, a gente pode, facilita esse tipo de... E acho que todo mundo saudou a importância desse encontro e saiu falando rápido, demais, assim, né? E, por mais que a gente tenha concentrado todos aqui, eu achei muito bom também a apresentação, o debate com a secretária, foi importante, por mais que eu discorde muitas coisas, as não-respostas delas são respostas também, acho que isso vai orientar o que a gente tem por disputa por aí, assim como foi colocado, e a gente também não pode ter medo de se pronunciar sobre certos aspectos que o governo está impondo como agenda urbana, desenvolvimento urbano, assim, alguns caos falaram que se tinha, as sepoas tinham receio de se pronunciar, o que é político urbano? Se a gente tivesse receio de se pronunciar, a gente não está aqui, não deveria estar aqui, sinceramente, então, é muito, mas é claro que a gente precisa também ter esse, como foi aqui, esse tom político, polido, de a gente saber fazer os questionamentos, porque é importante ter essa troca também, não é só ficar no embate sempre. Obrigado. Obrigada. Lucas, eu acho que quando você falou sobre, porque um dia, não podia ser mais dois dias, você mesmo respondeu em parte, quando você disse que, por exemplo, o Rio de Janeiro teria uma estrutura que pudesse, por exemplo, isso aqui tem um custo, a gente, inclusive, pensou nisso tudo também, da vinda, eu listei aqui quantas, Rondônia, Pará, próprio Acre, Roraima, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, não vieram. A gente pensou em Brasília, porque, não é? Opa, não, Roraima, que não apresentou, não é? É, tá. Então, assim, a gente, quando pensou aqui, a gente pensou de, por exemplo, o Acre não veio, dava 3 mil reais a passagem para ir e voltar para uma pessoa, fora o resto. Então, assim, é... Bem, então, assim, sobre... ótimo, você já, né, colocou por isso mesmo da ideia da CEPU itinerante, né, para a gente poder, né, aprofundar e alinhavar isso aqui. Não, é, é. é. Então, eu acho que isso aqui já foi, a gente, né, tá sendo, assim, muito rico, né, a gente ainda não tinha se encontrado, não é? Então, assim, eu acho que já foi o primeiro, né, um pontapé inicial nesse sentido da gente se conhecer, né, mas a gente, né, vamos aprimorando, né, esse... E aí, só um momentinho, a conselheira Patrícia pediu para poder falar um pouquinho sobre por que não, por que que a CEPUA... Deixar ela falar, tem a ver com a questão de transformar a comissão de político urbano em comissão ordinária. Ela pediu para responder logo isso aí, tá? Era esse o... Era só isso aí, tá? Tá, obrigada. Eu integro a comissão de organização administrativa do CalBR, né, e isso é matéria que tramita nesta comissão. O que é que eu posso dizer para vocês? Temos as comissões permanentes ordinárias e especiais, ou seja, elas fazem parte dos conselhos estaduais. A diferença é que as especiais, elas podem ser constituídas ou não. Por que que veio essa premissa dentro do regimento do CalBR? Porque nem sempre nós temos composições perante os conselhos que comportem essas subdivisões. Veja, temos o Conselho de São Paulo com um número infinito de conselheiros que pode fracionar, dentre os 56 membros, fracionar em várias comissões. Temos alguns conselhos com cinco membros. Então, tanto é que o regimento também permite que esses conselhos agreguem as ordinárias. Muitas vezes a COA se junta com a CPFI, a de ensino se junta com a de exercício profissional para poder fazer valer a existência de todas essas ordinárias. Por lei, é obrigatória a comissão de ensino e formação. A comissão de ética e disciplina pode, sim, ser agregada desde que o conselho tenha menos de nove membros. A partir de nove, ela já precisa ser uma comissão independente. Aqueles membros têm que compor só a ética. Então, quando a gente puxa as duas especiais, e que agora estão mais do que em evidência, não só no CAU-BR, mas pelos estados, a gente tem que repensar também composição. Mas a composição dos conselhos está prevista na lei de acordo com o número do colégio eleitoral. À medida que vai aumentando o número de arquitetos e urbanistas, vai também, proporcionalmente, aumentando o número de arquitetos. Então, é uma conjuntura que a gente tem que analisar sobre vários aspectos. Então, o que eu posso dizer nesse momento? Esse momento que nós estamos. É que as competências, as finalidades dessas comissões que estão tratadas no regimento, essa sim é que a gente tem que abraçar, de todas as formas. O trabalho já está sendo realizado. Tanto é que elas estão surgindo. Eu diria que quase que daqui a pouco vamos completar em todos os estados, devido à importância que elas estão assumindo. E eu acredito que elas vão ter esse status, sim, de comissão ordinária. Mesmo porque, se for ver, se for ler o regimento do que é uma comissão ordinária e do que é uma comissão especial, não há tanta diferença assim. Há apenas essa faculdade de você instituí-la ou não. Finalidades específicas elas têm, definidas no regimento, como eu disse. E é isso que a gente precisa observar e se apropriar e, talvez, até investir mais nessas finalidades e competências, que, se for o caso, a gente pode rever a toda e qualquer hora. Era só isso, senhora coordenadora. Obrigada pelo espaço. A CO agradece. Obrigada, Patrícia. Então, nós temos ainda a Rio Grande do Sul, Piauí, e Daniela pediu o retorno à fala. Então, Rio Grande do Sul. Aqui. Ah, está aí. Ah, gente, só um momentinho. A gente foi informada que nós temos um prazo, um horário limite para devolver o auditório, que é 19h30. Agora são 19h10. Está bom? Então, nós temos aí 20 minutos para encerrar. Então, sugerimos, enquanto Rio Grande do Sul, que os assuntos que aqui foram tratados e aqueles que se repetiram em vários dos CPUAs, que é a grande maioria, que sejam criadas comissões temáticas, ou seja, comissões dentro de cada um dos temas das CPUAs, para que isso possa ser desenvolvido e trabalhado como um todo, como todo o país. Ou seja, não precisa cada um dos estados criar o seu ovo. Vamos criar um ovo só e distribuir para todos os estados. Fica mais fácil, não é? E a segunda questão também que a gente coloca é a questão de comunicação. Nos parece, talvez agora facilite, depois deste evento, mas me parece que a comunicação entre CPUAs BR e as UFs tenha que ser mais assíduas e entre as UFs também. A troca tem que ser mais incentivada e o resultado do que está sendo feito também compartilhado. A gente tem que parar de ser pato e começar a ser um pouco de galinha para que as pessoas possam ouvir o que a gente está fazendo. E nada melhor se o nacional passar para nós e a gente conseguir transferir isso enquanto estados. Me parece que a gente vai valorizar o trabalho do conjunto todo. Obrigada. Agora, o colega do Piauí. É o Anderson? Eu vou ser bem rápido, até porque já fui bem contemplado. Eu acho que a minha principal colaboração seria a questão dessa comunicação, desse caminho que a Daniela colocou como essa plataforma que é fundamental para a gente poder colocar essa produção toda da CEPOA. Então, tanto para nós, como coordenadores, membros da CEPOA, temos acesso, como os profissionais e como os próprios entes públicos, privados, todo mundo pode ter acesso a essa produção, já sendo uma recomendação. A outra questão são duas dúvidas rápidas. A primeira é em relação a essa comunicação da CEPOA, do CAU-BR, com as UF. É porque eu, para ir atrás, eu tive que ir atrás de saber se ia ter programação de encontros, como é que ia ser e tudo mais, então, até saber que ia ter esse, como ia ser, foi um processo. Então, tem algum veículo mais rápido, sei lá, até, pela nossa velocidade, um grupo de WhatsApp, dessas coordenações de CEPOA ou algo do tipo, que, sei lá, facilite alguma coisa, porque da ética a gente tem, dos outros, então, algum instrumento, enquanto não se cria essa plataforma, esse espaço de interação, mas para a gente ter uma comunicação mais direta. Eu acho que, eu conheci vários conselheiros, vários coordenadores hoje, foi ótimo ver até as frustrações e ganhos de cada um, e ver que nós estamos todos no mesmo caminho e temos as mesmas demandas. E essa plataforma, novamente, seria importantíssima para a gente ter acesso a esse material. E uma última colocação, assim, ressaltar também a importância da gente ter a diretriz que a gente já tem, que é a carta, os presidenciáveis, colocar realmente qual é a legislação, qual é o foco que a gente vai ter dentro da carta, dentro dos eixos. A Daniela comentou isso, a Nádia também comentou isso, para a gente focar bem esse ponto. Então, a comunicação e a carta dos arquitetos, colocando, lembrando sempre, porque eu virei fã em defenso assíduo da assistência técnica. A gente trabalha junto, acho que a gente vai mudar muita coisa juntando esses links da assistência técnica com as ações da CEPOA. E um último detalhe, aqui tem dizendo que a gente vai definir o próximo encontro, o evento, isso vai realmente acontecer ou não? Vai. Ah, está. Até sete horas. Sete e meia, não é? Até sete e meia. Agora a Daniela pediu a palavra novamente. É bem rapidinho, só para dar um informe, na verdade. Nós estamos estruturando, no Fórum dos Presidentes, estamos, não, já estruturamos o GT de mulheres, mulheres arquitetas. E vários estados já estão se organizando também para discutir essa pauta. E a gente também está na expectativa da constituição de uma comissão temporária para discutir a equidade de gênero aqui no CalBR. E um dos propósitos dessa discussão é discutir a cidade numa perspectiva mais inclusiva. Então, o tema das mulheres, assim como dos idosos, dos jovens, são temas transversais. mas só informar a todos que em breve a gente vai estar iniciando provavelmente o início desse... A gente tem um ciclo de debates que a gente está organizando, que provavelmente vai ser estartado no dia 22 de maio numa sessão na Câmara dos Deputados, com a presença da bancada feminina dos deputados que já declararam apoio ao projeto do CAU. E a partir do dia 22 de maio a gente começa um circuito em todos os estados. A gente já tem 11 estados que se colocaram à disposição para receber o circuito. Então, a gente se coloca à disposição para ajudar os estados que tiverem interesse de receber esse circuito. A ideia é que a gente faça palestras, um seminário. A gente ainda está formatando o modelo, mas sempre com o apoio da Assembleia Legislativa, porque é um debate na perspectiva de construção de uma política pública. A gente quer que o CAU seja protagonista no debate da cidade inclusiva, começando pelo direito das mulheres à cidade. E depois a gente continua esse debate com outras esferas. Mas fica aí o recado que em breve a gente vai estar levantando essa bandeira também. Desculpa, na Câmara dos Deputados. Dia 22 de maio é o lançamento na Câmara dos Deputados, em Brasília, com o apoio da bancada feminina. E, a partir daí, a gente começa um circuito. Nós já temos 11 estados que se colocaram à disposição para receber. E a ideia é que a gente faça com o apoio das assembleias dos estados. Ok. Obrigada, Daniela. Então, gente, é o seguinte. Agora a gente vai partir para esses encaminhamentos. realmente não deu para a gente fechar a agenda, mas a gente precisava dar esse start. Eu acho que, para mim, isso já valeu e muito. Mas precisamos sair daqui, pelo menos, com os encaminhamentos. Então, como eu falei, a minha proposta é que, até porque também muitos já tiveram que ir, que a gente vai juntar, vai ter o relato que a Márcia fez. Nós já temos agora mais essas, as contribuições agora de vocês. Vamos juntar tudo. Aquelas apresentações também já vamos disponibilizar. até o final deste mês, para vocês encaminharem de volta, a proposta já de agenda. E aí agora me surgiu uma ideia, já que Daniela fez essa divulgação desse evento, 22 de maio, é uma quarta-feira. É o dia, inclusive, das reuniões aqui nossas, da CEPUA. Então, como sugestão, de repente, a gente poder, dia 21 de maio, a gente está aqui para fazer esse nosso encontro, para fechar a nossa agenda, porque aí já discutimos, já vamos ter alguma coisa em mãos. e aí a gente pode fechar essa agenda e aproveita para prestigiar e já participar lá do lançamento lá na Câmara dos Deputados deste projeto aí. Tem hora? Ainda não está confirmado. Está aberto também aqui para sugestões. A gente vai se falando. Música Uma comunicação rápida, e a gente tem como... Me ocorreu também uma ideia aqui que a gente pode também tentar montar. Nesse dia, Daniela, do evento na Câmara, a gente pode tentar articular com a CDU e fazer um evento na CDU Desenvolvimento Urbano. Está todo mundo aqui, a gente lota um auditório lá, a gente elenca um tema, que seja até uma continuidade desse que vocês vão apresentar, alguma coisa articulada, e aproveita todos aqui nesse dia, faz o evento, o encontro aqui num dia, e no outro faz um... A gente tenta articular um evento lá na Câmara. Ou audiência pública, ou alguma coisa desse tipo. Pelo menos a gente faz um movimento, faz um barulho maior, tem uma visibilidade grande, que a gente vai estar num número significativo para lotar aqueles auditórios. E a gente pode trabalhar isso com a assessoria parlamentar aqui no CAL para tentar construir juntos. Aí sim, manter a gente informado. Eu ia falar isso também. Antes do Nabil sair, o pessoal de São Paulo, como a gente já estava vislumbrando aqui que não ia dar para a gente fechar essa agenda, que íamos ter mesmo necessidade de fazer um outro encontro, eu conversei ali com o Nabil, e o Lucas também até já colocou aí também o Rio de Janeiro, quer dizer assim, se não for... Se não for Brasília... Se não for Brasília... Não. Eu acho que é só em algum lugar que o CAL tem condições de atorver para ficar mais barato. Não. Pois é, então, por isso que tem essas duas propostas, entendeu? Uma é aqui mesmo, em Brasília, e a gente está até vislumbrando já até uma data e um movimento aqui mesmo, em Brasília, e não sendo em Brasília, o pessoal de São Paulo também já colocou. Não para aquela sepulha itinerante, para a gente fechar aqui a nossa agenda. Tipo continuidade, o segundo dia nosso dessa discussão. Vamos ouvir, né? Está aberto aí para... É, quer finalizar essa agenda. Isso, é uma longa demais, né? Pode falar, Ivone. Então, vamos lá. Mas, no caso, o Rio de Janeiro está colocando que está muito em cima. Pois é, está aberto. O Rio de Janeiro acha que está muito em cima. Como é que os outros veem? Não, não. Estou abrindo mesmo. O que vocês acham? Como é que a gente poderia... É, porque, como a Daniela falou, não se sabe nem ainda mesmo se está... Ainda não está confirmada essa questão do dia 22 para esse evento. Mas... Certo. Pois é. Mas vocês acham... Agora sim, abrindo aqui para... Vocês acham que esse maio ainda pode ser? Tem a plenária ampliada também. Veja bem, deixa eu dar uma informação aqui. É o seguinte, olha, dia 22, nós temos a reunião do Conselho Diretor, dia 23, plenária ordinária, 24, plenária ampliada. Então, assim, depende... Conforme for esse evento que a Daniela está falando. Se ela for confirmar dia 22, fica interessante que a gente faz uma sequência de eventos numa semana só. Inclusive, finaliza com a plenária ampliada, que pode ser até apresentada para todos os presidentes o encaminhamento dessas ações que foram produzidas nessa semana. Acho que dá uma consistência bastante legal. Então, acho que assim, se a Daniela conseguir confirmar, quando que você acha? Acho que ela está falando que é na semana do dia 20, é isso? É, a gente pode ser... E aí, Daniela, vamos assim. Vamos estabelecer mais ou menos um prazo para eles poderem dar essa resposta. Se eles não derem essa resposta, a gente faz a nossa agenda desvinculada dessa agenda lá na Câmara. Então, assim, já ficaria... Não, não, mas é um dia antes. Não, de um dia antes. Surgiu a ideia de fazer nesse dia, que era para aproveitar, já que estavam aqui, para reforçar esse evento. Se não tiver o evento, a gente faz o nosso, vamos dizer assim. É, ou... Está certo. Está certo. Ok. Então, está certo? Tudo bem? Então, que a gente já marque aqui para o dia 21, mas ainda dependendo de uma confirmação. A gente queria perguntar a plataforma que a Daniela pediu e o grupo que também falou assim. Ele está aí, se alguma coisa está definida hoje, a gente está perguntando se a outra pessoa... Tudo bem, tudo bem. A plataforma é como... Eu acho que o Anderson falou do grupo do WhatsApp, inclusive, enquanto não sai essa plataforma, porque até montar essa plataforma, agora o grupo do WhatsApp... Certo. Beleza. Tudo bem, então? A gente pode colocar eles como uma... Porque aí a Márcia... Você está colocando aí no relato as decisões, o que está ficando definido. Certo, Márcia? Então, tudo bem que a gente já saia daqui com a definição. Olha só, parece que... Não, mas nós já definimos bastante coisa. Definimos a criação da plataforma. Definimos a criação do grupo do WhatsApp. Definimos que todos irão fazer uma proposta de agenda até o final do mês, agora de abril. E definimos que, a princípio, 21 de maio, nós iremos fechar, discutir e aprovar essa agenda. Certo? Essa data, a gente vai confirmar, mas assim... Claro, o mais rápido possível. Tudo bem? Ok. É, sinceramente, que é, inclusive, o dia da nossa reunião, né? Tá. Ok. Não, assim... Botar o que você está falando? Tem alguém contra? Alguém é contra? Alguém é contra? Eu acho que nós já votamos. Então, pronto. Bem, gente, então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Foi muito bom, a gente precisava realmente fazer... Quando a gente se encontra, que a gente vê que a gente precisava mesmo disso, né? Então, assim, eu espero que com isso a gente consiga mais efetividade nas nossas ações, maior entrosamento, que a gente comece a ter uma sintonia melhor e que realmente o nosso trabalho consiga, como alguém aqui já falou, sozinhos a gente não consegue ir muito longe. Ainda mais, assim, com todas essas demandas das CEPUAS, todos aqui também participamos de outras comissões, que também geram outras demandas, né? Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, agora o Wilson é o nosso segundo vice-presidente do CAL-BR. Assim como o nosso conselheiro Nixon, também faz parte do conselho diretor do CAL-BR, porque ele agora está como coordenador da SED, né? SED, que é a Comissão de Ética, certo? Então, assim, vários membros da CEPUAS estão com outras demandas, mas também é importante, porque nós já estamos falando aqui com pessoas... Exatamente. Assim também como a conselheira Lana, que faz parte da CEPUAS, né? No caso, a Márcia é a sua suplente, que é a vice-presidente do CAL-BR, e que também é aqui da CEPUAS. Então, assim, nós não tem mais agora a intermediação da CEPUAS. Nós já estamos falando direto com o conselho diretor do CAL-BR. Então, a gente espera que isso também já descida, já elimine os entraves, né? Bem, então... Com certeza. Nós, mulheres, não queremos também andar sozinhas, não. Essa nossa luta não é sozinha. Olha, a minha suplente na comissão é a conselheira Nádia Somec, e eu sou, assim, solidária a todos os movimentos das mulheres, apoio, junto com a conselheira Nádia, tudo onde ela vai, eu estou junto com ela para a gente apoiar esse movimento. Obrigado. Então tá, gente. Obrigada a todas e nós nos vemos breve. E aí E aí Obrigada.